Bom dia, então, novamente. Vamos começar a nossa aula fazendo uma revisão do que a gente viu na aula passada. Na anterior, nós falamos sobre a dispensação de medicamentos sempre dentro do ambiente de farmácia e salário. Então, nós discutimos brevemente sobre o ciclo da assistência, que envolve a seleção, a programação, a aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos para a nossa rede hospitalar. A gente viu que o Estado brasileiro, o governo federal, compra por meio do Ministério e distribui aos municípios, aos estados. A secretarista do AL também tem suas responsabilidades de compra. Então, ela junta o que ela comprou com o que ela recebeu do governo federal, do Ministério da Saúde, e distribui para os hospitais municipais, toda a rede municipal. E o próprio hospital, ali no município, também tem o seu setor de estoques, e esse setor de estoques pode efetuar compras, necessidades pontuais daquele hospital. Tudo isso com o objetivo, né? Fazer a cadeia do medicamento chegar até o seu alvo. O alvo do medicamento é o paciente. E aí, não basta que eu tenha todo esse esforço logístico de fazer chegar ao paciente. Eu preciso fazer com que chegue ao paciente, com qualidade e com informações adequadas para que esse paciente faça tudo correto do medicamento. Nós chamamos de cuidado farmacêutico. Por qual é a importância disso? Que toda essa cadeia, toda essa cadeia, de levar medicamento à população sem essa etapa final do cuidado, da informação, pode fazer com que esse paciente use a medicação de forma incorreta, e ao fazer isso, agravar o seu estado de saúde. E aí, algo que foi pensado para promover saúde, vai promover doença, vai promover agravo, está tudo errado. Eu adoro o exemplo, não me lembro o que falei na aula passada, de uma distribuição que aconteceu no Brasil para pessoas muito pobres em regiões de extrema pobreza, foi distribuído no passado, foram distribuídos medicamentos anticoncepcionais, foram entregues para as famílias, mas sem a devida orientação. Como eram famílias muito pobres e a ideia ali era controlar a natalidade, aquelas pessoas que receberam aquela cartelinha de medicamento, para elas era remédio. Então, uma dor de cabeça, tomavam, uma criança com algum problema, uma febre, tomavam, era o medicamento que tinha em casa, especialmente as pessoas mais pobres e com menor informação. O homem chegava com algum problema de saúde, só era o medicamento que o governo tinha dado, o anticoncepcional, que todos entenderam, que era um medicamento de uso específico para a mulher, qual era a finalidade, fizeram uso completamente incorreto. A gente continua vendo isso acontecer de forma massificada, porque falta a gente, falta o nosso trabalho. O farmacêutico deixa muito a desejar quando ele está presente, e em muitos postos de dispensação de medicamentos, o farmacêutico não está presente. Ah, mas além de respeitar, diz, mas nem sempre ela é cumprida a risca. Então, falamos disso, falamos dos postos de medicamentos que abastecem a farmácia interna, que abastece a satélite. A satélite se lida com o paciente de ambulatório, o paciente que vem, faz a medicação, ou fica por um curto período. Ela também pode atender uma clínica, trata o paciente de forma emergencial, urgência e emergência. E a farmácia central interna também vai abastecer as clínicas com o paciente já não ambulatorial, que é o paciente que está internado. O ambulatorial, ele vem, faz a medicação e volta para casa. Ou fica algumas horas no hospital e volta para casa. Já a farmácia ambulatorial, pensa a medicamento direta para a população. Então, aquele paciente que ele não está demandando um atendimento específico, né? Ele não vai, ele não está com um problema de saúde que demanda uma consulta e usa a medicação ali no hospital. Ele vai usar a medicação em uso em um ambiente doméstico. Então, ele vai ao hospital para buscar a medicação que ele usa normalmente, no seu dia a dia. E a gente viu que o SUS vai fornecer essa medicação em três níveis. Um componente básico, no estratégico e no especializado. Aqui são medicações de alto custo. Aqui são medicações para tratar endemias, problemas de saúde próprios do Brasil ou de regiões do Brasil. E aqui, problemas de saúde básicos da população brasileira, como a hipertensão e a diabetes, por exemplo. E aí, a gente viu três componentes. Estou voltando um pouquinho aqui nos três componentes, o básico, estratégico e especializado, que vai ser tema dos nossos seminários da próxima semana e da semana seguinte. Vamos fazer seminários sobre os componentes estratégicos e especializados, principalmente. Então, lembrar que no componente estratégico, o SUS vai oferecer medicação para tratar essas doenças, que são endêmicas no Brasil, além de também lidar com hemoderivados e pró-coovulantes, vacinas, soros, imunoglobinas, combate ao trabalhismo e até mesmo programas de alimentação e nutrição, para combater a desnutrição, especialmente infantil. No componente especializado, as situações clínicas, né, que vão ser para as quais o SUS vai prover medicação, são agravos, normalmente, crônicos e com tratamento elevado ou complexo. Então, a grande maioria da população brasileira não conseguiria custear, como, por exemplo, o tratamento de uma doença neoplásica, maligna, né, claro, doenças autoimunes, asma, síndromes, como a síndrome dos ovários policísticos. Essas doenças estão dentro do componente especializado, elas são consideradas agravos crônicos, complexos e de custos elevados. E o SUS vai custear completamente esse tratamento dentro das suas limitações, né, gente? Como nós vimos, nem sempre terá todos os medicamentos de determinada, para tratar determinada doença, vai ter um ou outro. espero que o SUS tenha esse um ou outro, não seja, muitas vezes não será o mais caro, mas também não será o mais barato, o BEDS seja medicamentos que, ao mesmo tempo, sejam eficazes, mas tem um custo, eficazes e seguros, né, e tem um custo com o qual o SUS possa arcar. Então, o SUS vai te custear para tratar o câncer, medicamentos anticancerígenos? Ele vai, antineoplásico, mas ele vai puxar para você uma terapia com anticorpos monoclonais de última geração? Não. Aí já é um custo, sai fora do escopo do componente especializado. Medicação para asma. Nós temos, por exemplo, broncodilatadores, né, que são administrados a cirurgia gasosa, um dispositivo absorçor, que caro. Esses medicamentos são disponibilizados no SUS, mas você não vai encontrar no SUS, por exemplo, o anticorpo monoclonal ou uma litumabe, que inibir a resposta dos mastócitos no pulmão do alérgico, do asmático, aos alérgicos. Uma medicação muito cara. Essa não vai ser no SUS. Então, não tem tudo, mas tem medicação eficaz e o mais segura possível dentro do custo que está dentro do orçamento do SUS. Nós comentamos, né, que se você tiver uma doença rara, que é preciso de uma medicação que não faz parte nem do componente básico, nem do estratégico, nem mesmo especializado, que é a medicação de alto custo, não tem jeito. Você vai precisar judicializar essa questão de que o SUS vai negar o seu preço. Você vai falar, meu filho, mas eu estou com doença rarista e preciso de um medicamento caro e até às vezes nem está aprovado no Brasil e precisa judicializar. Você vai precisar que o Ministério Público ajude aí morando em uma ação e o juiz detira esse pedido obrigando o sistema de saúde público brasileiro a custear o seu tratamento. Essa tabelinha eu vou deixar para vocês aqui, quando vocês puderem revisar para a prova, vou disponibilizar essa apresentação e vocês vão ver os instrumentos básicos, os agrados mais prevalentes, essa é a atenção primária, saúde, aí tem que lembrar, né, aqui tem saúde da mulher, anticoncepcional, sim, que é o seguinte, tem saúde mental, antidepressivo, ansiolítico, e aqui tem os agrados primários, né, diabetes, hipertensão. O especializado, eu já vou ter os medicamentos que são caros, doenças complexas, tratamentos prolongados, que são crônicas normalmente, e aí o tratamento segue um protocolo clínico, vai ser tema do seminário de vocês. E por fim, o componente estratégico, que é para tratar endemias e epidemias, e aí, para controlar essas doenças, para que elas não gerem surtos no país. Então, HIV, AIDS, tuberculose, rancenismo, malária, leitimose, doença de chaga, são um pequeno exemplo. Toda a rede de vacinação está dentro do componente estratégico. No Brasil, nós não pagamos pelas vacinas obrigatórias, né, pelas vacinas essenciais, elas são, nós somos, nós temos a nossa cartela de vacinação toda feita dentro do sistema único de saúde e de forma totalmente gratuita, né, a campanha vem, você vai até o posto de saúde mais próximo e faz a sua, faz a sua vacina. Esse é o componente que custa mais caro ao SUS, tá? Esse é o componente que custa mais caro ao SUS. Esse componente é regionalizado. Mostrei para vocês, malária vai ter um grande problema às vezes na floresta tropical, assim como dengue, assim como febre amarela. Não será um problema com o mesmo impacto no país todo. Certinho, gente, hoje nós vamos falar sobre manipulação. Então, o farmacêutico faz, além de dispensar, pegar medicamento que já veio industrializado, né, que foi adquirido, o pessoal de compras lá, a equipe de estoque, comprou ou recebeu medicamento adquirido pela Secretaria Municipal, Estadual ou pelo Ministério Público. Então, comprou ou recebeu, mas o que chega ali no estoque, na sua maioria, são medicamentos industrializados, né? Esse padrão que a gente conhece aí, caixinha, bula, né? Então, medicamentos têm um padrão de qualidade de nível industrial. Mas é possível, dentro do hospital, seja necessário manipular medicamentos. A manipulação, gente, é uma preparação artesanal dos medicamentos. E nós conhecemos a farmácia de manipulação, essa farmácia é da rede privada, que a gente vai ali com uma prescrição e solicita uma manipulação. Inclusive, para uma boa parte, para uma parte da nossa população, eles têm até uma preferência pelo manipulado. Enquanto que uma outra parte da população já refuta o manipulado e prefere o que a gente chama de medicação alopática, que é essa medicação industrial. produzida pela indústria e com os padrões de qualidade da indústria. A medicação, a manipulação de medicamentos, ela também vai acontecer dentro do ambiente hospitalar. Então, vamos lá. Nosso tema hoje vai focar nisso, né? Se a gente voltar lá atrás, os nossos setores, nesse primeiro momento, a nossa ideia é dar uma viajada pela farmácia hospitalar e entender qual é o tamanho dessa estrutura. A gente já viu que ela tem um centro administrativo controlado por um farmacêutico, tem estoques de medicamentos que é a obrigação do farmacêutico, mas ele acaba cuidando também de materiais, farmácias internas ou centrais e fatélicos e também a ambulatorial, que a gente acabou de revisar, farmácia clínica, todo o universo de atividades clínicas que o farmacêutico pode desenvolver dentro de um hospital e que não, nem vamos mencionar nesse primeiro bimestre, farmácia clínica vai ocupar todo o nosso segundo bimestre, que é aquele profissional que eu falei pra vocês que é um mito, né? Ele é igual a Fênix. Todo mundo ouve falar, mas ninguém nunca viu. isso é você, você vai ficar internado em hospitais várias vezes, passa-se de terapeuta, passa médico, passa enfermeira toda hora, é capaz que passa assistente social, passa-se de tudo, mas farmacêutico você não vê, devia ver, devia passar todos os dias nas clínicas verificando a medicação, passando informações, fazendo consulta, esse profissional aqui ainda patina muito no Brasil. Manipulação que é o nosso tema de hoje e vai ficar faltando o Centro de Informações e Medicamentos que é um tema bem curto que eu vou fazer na aula seguinte, na próxima aula, antes de vocês começarem a apresentar o seminário e falar deles daqui a pouco. Então hoje a gente vai falar de manipulação que é um tema um pouquinho mais extenso. Então a gente já está perto de terminar aí a nossa estrutura de farmácia hospitalar falando de manipulação. Então vamos lá. eu posso fazer manipulação farmacotécnica e ter isso é ter dentro do hospital uma estrutura muito parecida se não praticamente idêntica a da farmácia de manipulação na qual a gente leva a prescrição de um manipulado e aquele farmácia que eu escolhi vai te manipular preparar os sachês ou as cápsulas e vai te entregar. os comprimidos e te entregar. Então é uma estrutura de farmacotécnica muito parecida com a farmácia de manipulação que a gente já conhece. e nós vamos discutir que tipo de formulações são essas o que é uma formulação magistral o que é uma oficinal e qual é a importância disso por que essa farmácia existe dentro do hospital professor por que um hospital manipula medicamento lá dentro por que ele simplesmente não trabalha com os medicamentos industrializados não seria mais prático os medicamentos que já são adquiridos prontos para uso você vê que a manipulação é necessária em alguns contextos. A manipulação de quimioterápicos aqui gente não pensem que fármacos quimioterápicos são manipulados em hospital no sentido assim de comprar o ativo misturar com esse cliente não, não, não aqui o que se faz são na verdade diluições dos oncológicos então você compra um medicamento industrializado e aí para cada paciente cada medicamento ele vai você vem a prescrição de quanto aquele paciente deve tomar no dia e você faz uma diluição normalmente em soluções de grande volume em soro soro glicosado soro fisiológico você vai pegar a ampola e fazer a diluição e essa diluição já vai para o paciente que está internado lá tratando seu câncer já vai ou que veio em regime ambulatorial ele veio para receber a medicação vai fazer a quimioterapia e vai voltar para casa ou seja o farmacêutico já manda para esse paciente o fármaco diluído dentro do soro que ele deve que vai ser aplicado então o enfermeiro ele pega essa bolsa conecta no equipo ali e programa a velocidade de infusão ali para o paciente então por favor não entenda que eu produzo medicamentos quimioterápicos dentro do hospital isso não acontece eu faço diluições para atender a prescrição de cada paciente usando o oncológico o medicamento antineoplásico que eu comprei industrializado e por fim a manipulação nutricional aqui é estranho a gente olha isso já pensa em nutricionista mas a manipulação o farmacêutico não vai cuidar você vai ver das questões de ajustar a dieta do paciente não é função de um farmacêutico é função de um nutricionista mas a manipulação da nutrição especialmente da enteral e da da parenteral é o farmacêutico que faz então ele vai enviar para esse paciente na clínica a solução nutricional que precisa ser administrada nele já preparada só mesmo para que aí seguindo uma prescrição do nutricionista nesse caso e o síntoma disso nós vamos ver na próxima aula que é o centro de informações de média e alta complexidade sobre medicamentos nem sempre vocês vão ver essa estrutura dentro de uma farmácia que está lá não como eu disse essas áreas que eu deixei por último elas são mais comuns em um hospital maior um hospital com mais com maior número de leitos no hospital de grande porte vamos começar? eu aproveitei essa aula eu acho que eu queria perguntar isso para vocês esses três setores a manipulação farmacotécnica quimioterápica e nutricional são setores que vocês já imaginavam dentro da estrutura de farmácia que falar ou eles são novidade para vocês ou não não imaginavam isso ou não ou não ou esperavam que a farmácia hospitalar fosse aquele ali aquele ambiente de dispensação alguém já teve algum contato com um desses setores para falar alguma coisa para a gente a respeito trabalhou no hospital ou trabalha tem um desses setores no hospital que você trabalha estou falando dos três de manipulação manipulação farmacotécnica quimioterápica e nutricional tem alguém aí gente todo mundo está louvor todo mundo weston que pessoal está escrevendo no chat aí Bruce o povo não usa o áudio deixa eu ver o áudio falando que passa nutricionalista é não passa até o picolé dele mas o farmacêutico não passa ninguém gente não tem ninguém que trabalhou trabalha no hospital teve contato com farmacotécnica com 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 área geral não é uma pena quando tem é bom a gente ver um pouquinho da confronto um pouquinho da teoria com a prática mas vamos lá no turno tem alguns alunos que são de ambiente salar então vamos lá começar falando com vocês da manipulação nutricional nesse caso a farmacêutica vai fazer preparações diluições de nutrientes que podem ser para a via enteral e parenteral principalmente mas também existe a manipulação nutricional para a via oral dentro do hospital como assim manipulação nutricional para a via oral para quem já não está comendo vai ver que não necessariamente então eu vou eu vou preparar esses manipulados nutricionais o que tem aqui gente um pool de micro e macro nutrientes o que é micronutriente podem ser aminoácidos ácidos graxos ácidos graxos essenciais como ômega 3 ômega 6 ômega 9 podem ser além dos aminoácidos nucleotídeos posso ter minerais de todos os tipos zinco selênio cobre ferro potássio cálcio sódio todo um pool de minerais vitaminas todo o complexo vitamínico eu posso ter micronutrientes eu posso ter macronutrientes gorduras lipídios proteínas carboidratos complexos amido glicose sacarose então esse manipulado ele é um pool de nutrientes então são diluições de nutrientes se a gente quiser estender aí o que seriam esses nutrientes vamos vamos micro e macronutrientes então tem que lembrar que o micronutriente ali é o nutriente já pronto para ser absorvido que não demanda um processo digestivo aqui para o micronutriente é a vitamina o mineral não tem que fazer processo digestivo nenhum já está pronto para ser absorvido o aminoácido a glicose são nutrientes já prontos para absorção já o macronutriente ele vai demandar uma digestão é o caso da proteína é o caso das gorduras dos lipídios é o caso dos carboidratos complexos como a sacarose o amido esses vão precisar ser digeridos são macronutrientes os micro não estão prontos para serem absorvidos eu posso ter posso fazer preparações que misture micro com macro só micro só macro vai depender da necessidade para o paciente o que vocês diriam para mim tem vários objetivos a manipulação nutricional você dar soluções nutritivas para os pacientes em ambiente hospitalar internado em ambiente não ambulatorial o que vocês diriam para mim que é o objetivo principal da manipulação nutricional vamos gente ajuda aí participa aqui não abre o áudio tem que estar voltando aqui trocar olhando o chat então abre o áudio fala aí comigo Oi professor bom dia bom dia então assim o que eu penso dessa da manipulação nutricional por essas vias é quando sei lá o paciente ele está impossibilitado né de né de poder estar se alimentando de forma de uma forma como todo mundo faz sei lá pode ter feito uma sei lá uma cirurgia no estômago uma endoscopia passou por uma cirurgia de qualquer né de outra espécie relacionada a isso e não pode se alimentar da forma convencional e por isso que mas eu sei não é bem o objetivo né mas tá acho que vai por aí né é o porquê né dele estar recebendo essa alimentação dessa forma e não comendo né como a gente recebe nutrientes normalmente é comendo né nos alimentando almoçando jantando mastigando engolindo ali naquele naquele que a gente está ingerindo tem os micro e os macronutrientes que a gente precisa tem vitamina tem mineral e tem os macronutrientes que vão ser convertidos em micro né tem a proteína que vai virar aminoácidos tem o trigliceríde que vai virar aço graxo tem os os ácidos nucleicos que vão virar nucleotídeos e tem o carboidrato complexo que vão virar glicose na sua grande parte então o macro vira micro depois do prestigestivo então o porquê de estar usando por vir interal ou pariteral é porque tem um problema na via oral pode ser de muitas muitos motivos distintos a gente vai discutir isso daqui a pouco mas no caso do objetivo principal o que eu perguntei para vocês é o objetivo por que que eu faço isso no meu paciente qual que é a minha finalidade de dar para ele uma solução nutritiva seja por via oral interal ou parenteral o que que eu estou querendo manter quer manter os níveis de nutrição do paciente quer manter nutrido os níveis ideais do paciente perfeito o objetivo principal é bem óbvio é isso mesmo é manter a gente pode melhorar a redação dizendo olha manter o aporte nutricional adequado adequado para que gente depende do paciente se for por exemplo uma criança eu preciso de um aporte nutricional adequado para que essa criança faça o que de forma normal o que que uma criança está vivendo gente de diferente crescimento está crescendo né a criança está crescendo então manter um aporte nutricional adequado numa criança é manter uma quantidade um pouco de micro e de macronutrientes suficiente para que ela cresça de forma adequada física e mentalmente né desenvolvimento físico e cognitivo a gente sabe que se essa criança se para essa criança falta um aporte nutricional adequado na infância ela não vai se desenvolver nem física nem mentalmente de forma completa isso é irreversível não adianta eu pegar ele lá na adolescência e querer encher ele de nutrientes achando que ele vai desenvolver físico e mentalmente e atingir o seu potencial pleno que não vai tem que ser feito na infância então para um idoso uma mulher idosa me fala algo gente que uma mulher idosa possa ter aqui uma suplementação que eu possa estar fazendo na dieta dela para protegê-la de um problema específico de uma mulher idosa vamos ver se alguém consegue pensar dois micronutrientes que podem comumente estão presentes na suplementação de uma mulher pós-denopausa potássio e ferro não o ferro é até mais comum em uma mulher em idade fértil porque ela menstrua perde sangue ela pode acabar tendo uma suplementação de ferro para evitar anemias hormônio uma mulher idosa ela pode ter reposição hormonal mas eu vou pôr hormônio na nutrição parenteral cálcio cálcio e vitamina D mulheres da pós-menopausa por conta de uma deficiência na produção de estrogênio elas podem ter desmineralização óssea e aí vai perdendo densidade óssea até desenvolver uma patologia chamada osteoporose para promover mineralização óssea a gente suplementa nessa mulher cálcio e vitamina D são dois micronutrientes importantes para manter a densidade óssea o metabolismo ósseo adequado então em uma idosa eu já posso pensar em cálcio com vitamina D nesse pool nutricional que eventualmente ela vai receber então essa prescrição aqui ela é muito específica você pode receber um paciente desnutrido e esse paciente desnutrido precisar de uma nutrição específica então o meu objetivo principal é manter o aporte nutricional adequado com isso é a mesma coisa de eu dizer que eu estou evitando que quadro desnutrição desnutrição ou estou corrigindo má nutrição alguém sabe a diferença entre desnutrição e má nutrição que é o indivíduo desnutrido e o indivíduo mal nutrido desnutrido ele já está naquela condição de desnutrição e má nutrido ele está não está na etapa já de desnutrição ele está se desnutrindo não não carlos o desnutrido é aquele indivíduo que falta alimento para ele ele não está comendo a quantidade adequada de nutrientes que ele precisa para um desnutrido normalmente falta tudo está faltando micro e macro nutrientes um desnutrido está faltando vitaminas em geral está faltando mineral está com desequilíbrio eletrolítico o desnutrido falta pode faltar proteína principalmente se ele não tiver acesso a alimentos ricos em proteína pode faltar caloria se ele não tiver acesso a alimentos que contêm gorduras ou carboidratos então a desnutrição combina com o indivíduo que ou tem uma doença que não deixa que o impede de se alimentar adequadamente como a anorexia ou ele é uma pessoa que tem privação de alimentos ele está em uma situação de pobreza e de miséria que ele não tem acesso ao alimento esse é desnutrido o malnutrido é aquela pessoa que come mas ela come mal então você vai pegar por exemplo uma criança de 3 anos que por algum motivo a mãe acostumou a tomar mamadeira com farinha leite e farinha e a criança basicamente toma 3, 4, 5 mamadeiras com leite e farinha ao longo do dia quando você recebe a criança não é que ela esteja ela vai estar desnutrida porque vai faltar diversos nutrientes mas não é que ela esteja passando fome mas é que ela também é malnutrida ela come mal você pode pegar um indivíduo obeso e você pensa nossa, isso daí ele está tudo menos desnutrido desnutrido ele não está mesmo ele come muito mas ele pode estar malnutrido por quê? podem estar faltando determinados minerais por conta de questões específicas da dieta dele às vezes é um indivíduo que não come sal de maneira nenhuma uma restrição total de sal sal de cozinha na dieta ele pode ter uma má nutrição por falta uma falta de iodo porque o iodo a principal fonte de iodo na nossa dieta está no sal de cozinha ou aquela pessoa que não come leite nem derivado ele come de tudo mas ele não come leite nem derivado que são as nossas principais fontes de cálcio e ele pode ter uma hipocalcemia uma falta de cálcio por que eu estou falando de malnutrido e desnutrido com vocês? porque o desnutrido normalmente eu tenho que repor tudo ele não está comendo adequadamente está faltando tudo para ele já o malnutrido pode estar faltando uma ou outra coisa porque normalmente o malnutrido ele come em excesso determinado tipo de alimento e não come ou come de forma escassa ou outro tipo por exemplo a vitamina K é importante para a coagulação do sangue a vitamina K está presente nas folhas verdes tem gente que passa muito longe de folhas verdes ele pode ter ali uma má nutrição provocando deficiência de vitamina K posso chamar ele de desnutrido por isso? não às vezes a pessoa está com 150 quilos come demais de outras coisas um aporte calórico muito intenso mas folhas e folhas verdes não e aí como é a principal fonte de vitamina K ele tem uma má nutrição que leva a deficiência de vitamina K então o malnutrido falta uma coisa ou outra para o desnutrido falta tudo ele não está comendo e aí nesses casos eu vou ter que fazer três tipos de terapias nutricionais num hospital a por via oral terapia nutricional oral que vai ser sempre a minha primeira escolha a terapia nutricional enteral e a terapia nutricional para enteral enteral o nome já diz entero de intestino então eu vou esse paciente aqui ele está com uma uma sonda gástrica ou até mesmo enteral e o alimento está sendo lançado direto no estômago ou no intestino e aqui esse paciente está recebendo a nutrição intravenosa para enteral aplicado já direto no sistema circulatório uma uma solução aquosa contendo micronutrientes diluídos direto na circulação sanguínea então aqui já é uma coisa mais radical pulei o sistema digestivo porque na oral o sistema digestivo está envolvido na enteral também está envolvido eu só não estou ingerindo pela boca eu já estou administrando direto no estômago mas aqui eu pulo o intestino aqui já é uma via mais radical vou falar primeiro da terapia nutricional oral então o nome já diz uma suplementação nutricional para sempre fazer o que? manter um aporte nutricional adequado e é sempre a primeira via que eu vou considerar só vou pensar em uma enteral ou para enteral um paciente que a via oral não está permitida não é possível o paciente vai ser esse um paciente que não está consciente porque para fazer via oral ele tem que estar acordado tem que mastigar pela boca ele vai receber o alimento vai mastigar vai engolir então tem que estar ou consciente ou com a capacidade de deglutir preservada vão perceber que por exemplo alguns idosos desenvolvem disfagia depois por exemplo depois de uma receita o que é disfagia eles mastigam mas eles perdem o reflexo da deglutição não engolem eles ficam com o alimento na boca mastigando 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 mas não engolem não perderam essa capacidade de engolir então não dá mais para você fazer via oral com esse paciente mesmo ele estando consciente se ele for já disfagio e esse paciente ele pode estar com alguma ele precisa estar com o trato gastrointestinal funcional tem que estar funcionando certinho no trato gastrointestinal para você manter uma alimentação por via oral se o paciente tem um distúrbio de trato gastrointestinal ou se ele não está consciente ou se ele está consciente mas ele tem disfagia por exemplo um distúrbio de trato gastrointestinal ele não engole não consegue fazer a oral se ele tem um câncer no estômago eu estou tratando essa neoplasia estomacal eu posso optar por outras vias porque talvez o estômago dele por conta do tratamento seja melhor eu mantê-lo sem alimento sólido passando por ali essa terapia nutricional a via oral se a pessoa está acordada está podendo comer por via oral ou seja ela está comendo de alguma forma ela está consciente ela consegue engolir o trato gastrointestinal dela está funcionando por que eu faria terapia nutricional oral com essa pessoa então? gente só para complementar para ajustar algo que está faltando então eu vou fazer isso num paciente que chega para mim desnutrido então chega uma criança para mim um bebê filho de uma usuária de crack então ela ficava o dia todo na rua atrás de crack que não se importava em alimentar a criança quando o conselho tutelar acha que a criança está gravemente desnutrida então ela está ela está se alimentando né? você vai dar o leite ali a preparação láctea para ela e ela vai tomar você pode suplementar esse leite que está dando para essa criança para reverter essa desnutrição o mais rápido possível ou pelo menos para intensificar o aporte de algum deficiente que ela esteja muito deficitária por conta dessa negligência materna eu posso recuperar eu posso estar me recuperando de uma cirurgia gastrointestinal não sei se vocês sabem mas quando a gente faz uma cirurgia intestinal espamacal demora um pouquinho para o nosso intestino voltar a se movimentar ele fica paralisado um tempo quando demora para ele voltar a se movimentar e para ele voltar a peristal empurrar o alimento então num pós-cirúrgico pode ser interessante que eu mantenha esse trato gastrointestinal limpo o indivíduo anorexico você vai precisar suplementar porque o anorexico ele recusa a alimentação ele tem um distúrbio um distúrbio alimentar de origem nervosa e ele e ele é um indivíduo que literalmente por vontade própria para de comer a peristal é impossível tem uma hora que come não come tanto que a hora que você vê um anorexico ele chega em caquexia ele adquire aquela estrutura corporal esquelética porque ele para de comer ele tem um ideal absoluto de magreza e ele atinge esse ideal porque de fato ele para de comer então o que tem que fazer com esse anorexico tem que enganar ele tem que dar uma ali para ele convencê-lo a tomar um copinho de do que quer que seja de um leite só que nesse copinho tem que estar um pulo violento de nutrientes para você tentar recuperar o peso dele se você conseguir fazer ele comer muito também você não vai conseguir pacientes que recusam alimentação por sonda que rejeitam a sonda ou com a gestão com a ingestão alimentar reduzida por exemplo um paciente que está em quimioterapia está consciente está engolindo está funcionando só que a quimioterapia provoca nele uma hênese muito violenta nada para no estom tudo que ele come ele acaba vomitando e aí ele pode ter uma deficiência nutricional você pode entrar com uma solução nutricional oral fazer terapia nutricional oral nesse paciente para reverter essa quadro aí de perda de nutrientes e de dificuldade na ingestão de alimentos por conta de uma hênese induzida por farmacoterapia nesse caso que é antineoplástica entendido gente eu preparei esse primeiro para vocês com base num documento sobre terapia nutricional nós vamos fazer junto agora a enteral e a parenteral que eu acho que são menos conhecidas de vocês são mais conhecidas do pessoal da enfermagem então vamos lá deixa eu mostrar aqui para vocês o documento alguma dúvida a gente dessa primeira parte aqui mostrar para vocês esse é o manual do hospital das clínicas da universidade de goiás vou mostrar a capa um protocolo de terapia nutricional interal e parenteral da comissão de suporte nutricional hospital funciona muito com comissões nós vamos ter uma aula sobre comissões hospital funciona muito como como comissões o que são comissões são equipes multiprofissionais ali vai ser médico nutricionista farmacêutico enfermeiro normalmente o ideal é que elas sejam mais multiprofissionais possíveis para definir alguns protocolos dentro do hospital esse aqui foi um que o hospital das clínicas ligado à universidade federal de goiás montou para definir questões referentes da terapia nutricional aí tem a equipe olha que é a equipe quem fiz Ana Paula que é uma nutricionista Ana Carolina uma farmacêutica Cacilda que é uma médica Félix médico nutricionista uma fono a lúcia enfermeira mais três farmacêuticos tem vários farmacêuticos na equipe às vezes eu tenho a aula eu fico assim impressionando isso tudo é gente porque aquele aluno que cola especialmente como eu sempre falo a cola é normal no começo do curso você ainda está um pouco imaturo você não entende muito bem a importância de você ter aquele conhecimento ali você vai um pouco nele mas tem aluno que no segundo período no terceiro no quarto no quinto ele já se toca que é ele que tem que saber aquelas coisas e ele começa a se dedicar mais no curso a aprender as coisas que ele tem que aprender tem aluno que é impressionante ele vai até o décimo período com o comportamento de primeiro período tem gente que vai amadurecer mesmo só depois da faculdade no que diz respeito a essa necessidade de ter mesmo conhecimento técnico imagina você formado de cara você já entra num hospital num hospital pra equipe de farmácia hospitalar e te colocam nessa comissão gente aqui vai ter uma reunião vai sentar todo mundo pra falar sobre terapia nutricional médico nutricionista fono enfermeiro e tá lá você você vai ter suficitado a falar em algum momento sobre interação medicamento alimento sobre questões fisico-químicas das direções dos alimentos nas produções isso é o farmacêutico que faz essas direções então assim esse aluno que sai preparado ele já passa um foco bom pra poder dar conta de participar de uma equipe dessa aqui sem fazer feio o aluno que sai despreparado ele não sabe nem onde buscar informação pra participar de uma reunião dela e se for também vai ser um rechame assim daqueles ou ele vai entrar ele vai sair calado quando perguntarem alguma coisa pra ele ele vai dizer no máximo que preciso verificar ou dar uma resposta evasiva eu já participei de algumas reuniões dessas chega a ser constrangedor às vezes quando tem um profissional que preparava aqui normalmente alguém que vem estado a responder uma ou outra pergunta ele começa a ter eu acho e aí todo mundo nota que ele não sabe tenta assim umas duas vezes depois disso a pessoa é deixada de lado ela fica ali como um tótem os outros conversando discutindo e ele fica ali meio fazendo uma figuração então espero que isso nunca aconteça com vocês vamos lá pra página ó o manual é bem completo esse manual da UFG fala inclusive das atribuições eu vou lá nas atribuições do farmacêutico já tá na página 20 vou ler pra vocês o que um farmacêutico faz na terapia nutricional ele adquire armazena e distribui a nutrição parenteral industrializada quando essas atribuições por razões técnicas tradicionais não forem gestos do nutricionista ele participa de estudos de novas formulações de nutrição parenteral você pode definir um pool de nutrientes específicos pra tratar os pacientes ali daquela clínica ou daquele hospital avalia formulações de prescrições médicas e dietéticas quanto a compatibilidade fisico-química droga-nutriente nutriente-nutriente olha só você pode receber uma prescrição dietética e disserem assim olha mas o paciente junto com a prescrição dietética que o médico passou ele te manda junto a prescrição médica dos medicamentos fala olha eu quero que ele tome esse tipo de nutriente aqui tá precisando tá desnutrido e esses são os medicamentos que ele tá tomando verifica pra mim posso fazer junto se é algum tipo de interação droga-nutriente que tem que ser feito separado tem algum tipo de interação nutriente-nutriente olha só atletado assegurar que os rótulos da nutrição parenteral apresentam de maneira clara e precisa todas aquelas informações que a enfermagem vai precisar como por exemplo via de acesso data e hora que foi manipulado a identificação do paciente que você sempre precisa porque pra essa bolsa contendo os nutrientes ou pra esse frasco não ser administrado o paciente errado ele participa de estudos de farmacovigilância pra verificar as reações adversas interação droga-nutriente nutriente-nutriente você nota no seu hospital por exemplo que determinado paciente que tá recebendo a suplementação X não tá melhorando os seus níveis de por exemplo aminoácidos você descobre que o aminoácido não deve ser combinado com determinada substância porque se for ele não é absorvido então essa é uma interação nutriente-nutriente ou droga-nutriente que você pode relatar pra Anvisa que a Anvisa vai investigar se essa sua percepção tá correta se tiver ela pode até mandar um comunicado nacional olha não façam mistura disso com isso porque isso vai atrapalhar a absorção daquilo organizar e operacionalizar a área e atividade da farmácia no caso vocês vão ver que é uma salinha faz a nutrição parenteral essa equipe pode discutir casos clínicos pode ter um paciente com um quadro de destruição específico que demanda um atendimento específico e aí essa equipe multidimensional pode se reunir pra descobrir o que nós vamos fazer com esse caso você pode pegar por exemplo uma pessoa um usuário de crack que não coma muito tempo ou um bebê filho desse tipo de dependente químico de adicto eles não eles podem estar num estado de nutrição muito grave e até a reposição nutricional que pode ser dificultada ou você pode receber um paciente desnutrido mas que tem que tem crenças ou filosofias de vida que não permitam uma uma prescrição padrão por exemplo um paciente que é vegano ele não aceita receber nada de origem animal então talvez você precise adequar a sua prescrição nutricional pra ele participar promover e registrar as atividades de treinamento operacional e de educação continuada garantindo a atualização de seus colaboradores o farmacêutico não trabalha sozinho na manipulação nutricional ele vai precisar de um de uma equipe né e quem treina essa equipe é ele tá normalmente é um pessoal aí de nível médio que vai estar ali assessorando ou até de nível fundamental que vai estar ali assessorando ele essas informações relevantes ele que tem que passar o treinamento ele que faz é o que eu sempre falo com vocês farmacêutico é gestor de pessoas algo pro qual nós não saímos preparados e gerir pessoas é a coisa mais difícil é melhor gerir projetos é melhor gerir recursos é melhor gerir qualquer coisa do que gerir pessoas então é um desafio muito grande a gente não tá preparado pra isso não ó aqui ele começa falando das terapias eu não mostrei terapia nutricional ele vai falar que tem de três tipos e ele vai começar mostrando a terapia nutricional oral fala um pouquinho do que eu já falei com vocês olha aqui os objetivos o principal completar ou balancear os nutrientes de uma refeição propor adequadamente calorias proteínas carboidratos gorduras vitaminas e minerais proporcionar né um paciente que não tá com aporte adequado desses nutrientes prevenir perda de peso no anoréxico na criança promover ganho ou manutenção do peso no anoréxico na criança repor perdas por efeitos colaterais de tratamentos então por exemplo uma pessoa que tá com muito vômito ou diarreia ou perdendo muito líquido por conta do uso de diuréticos então se eu tá usando muito diuréticos tá perdendo muito potássio na urina eu faço uma suplementação de potássio na dieta dela então na oral como eu disse pra vocês eu vou controlar excessos e faltas de nutrientes nessa minha nessa minha interferência na dieta oral do paciente vamos agora fazer juntos a terapia enteral o nome já diz você vai administrar os nutrientes pelo trato gastrointestinal através de um tubo de uma sonda ou ostomias localizadas no tubo digestivo então a pessoa nesse caso não está ela tá entubada não tá com um tubo uma sonda ou uma ostomia é apresentado quando o paciente não pode ou não deve se alimentar por via oral não pode tá inconsciente ou não tá engolindo ou não deve se alimentar pela via oral ou quando a ingestão oral é insuficiente eu preciso complementar essa ingestão oral pra que essa terapia seja feita eu preciso que o trato digestivo esteja total ou parcialmente funcionante de modo geral utilizá-la por pelo menos cinco a sete dias então vamos lá tem alguma pergunta que vocês querem me fazer gente em relação a essa primeira parte tem que ter uma pergunta porque eu sei que no caso ele pode estar consciente ou inconsciente nesse caso aí é ele pode estar consciente que é o caso em que eu a via oral ela está contraindicada não quer dizer que ele esteja não pode ou não deve não pode é porque ele está inconsciente não deve é porque ele está até consciente mas por algum motivo você tem que por exemplo manter o estômago dele vazio talvez ele tenha um câncer no estômago está tratando o câncer então tem motivos para você não estar mas ele pode estar consciente e aí só mesmo quando a via oral não for possível você vai pensar na enteral professor como que faz esse esse tubo que está ligado direto no tubo digestivo como que é essa ligação como assim tubo direto no tubo digestivo ele está falando que é feito através de um tubo sondas ou ostomias o que seria essa ostomias ah essa pergunta eu queria que vocês tivessem eu quero que vocês ao ler um texto desse a gente vai separar com palavras que a gente não conhece então quando eu li esse texto aqui a primeira vez eu falei tubo sondas ou ostomias o que é ostomia não me lembrava e aí o que a gente faz nessas horas hein professor a gente recorre ao google então recorre ao google aí pra mim fala pra mim o que que é uma uma ostomia e aí E aí O professor aqui Fala que é uma cirurgia Para construir um novo caminho de um órgão Ao meio externo Através de perfurações no abdômen E é indicado Em caso de perfurações no abdômen Vocês viram isso? Quando a gente digita a palavra ostomina já mostra A ostomina A ostomia é uma forma de acessar Uma víscera diretamente Eu posso fazer uma ostomia Colocando, por exemplo, um tubo Ligando diretamente Com a bexiga urinária Ou com, nesse caso O intestino Ou o próprio estômago Então essa é uma ostomia Vou colocar aqui Para quem não conseguiu fazer a testiga Nessa região aqui Há uma Um cano Ligando aí Uma víscera Pode ser a bexiga urinária Para coletar urina Pode ser o intestino Para coletar fezes Ou eu posso também Não só para coletar Eu também posso aplicar alguma coisa Dentro desse paciente Usando Esse acesso Diferente Que é a ostomia Então vamos lá A nutrição enteral Precoce É aquela que Até 48 horas Após a internação A ocorrência de trauma Ou cirurgia Inicialmente Nas primeiras 24 horas No entanto Há dificuldade Para a administração Da terapia nutricional Enteral Em pacientes críticos Principalmente Em período inicial Da internação Nesse caso Deve-se avaliar A possibilidade De introdução De dieta Interal mínima Utilizando métodos De infusão Contínua De 10 a 30 Mililitros Por hora Ou método Intermitente Gratitacional Com volume De 50 ml A cada Etapa da dieta Quem está indicado? Quem é o paciente Que vai receber isso? O paciente Que está com anorexia Ou hiporexia Incluindo gestantes Que recusam A se alimentar Pela boca Então não tem jeito O paciente O anorexia Como eu disse Ele tem um transtorno De origem nervosa Mental Você não vai conseguir Fazê-lo comer Ele recusa o alimento E aí ele pode Inclusive Se for uma gestante Então Ela pode comprometer Gravemente A saúde do bebê Então ela tem que ser Entubada Ou fazer uma Orsomia Se você aplicar O alimento Nela De forma Complutória Não vai aceitar O alimento Por Alguém levantar a mão Aqui Vai ter um brudinho Eu Não vou levantar a mão Não Pode perguntar direto Pode me interromper Então professor Nesse caso Quando você fala Que a pessoa Ela Como é que fala Rejeita o alimento Na verdade Ela pode estar Rejeitando De falar Eu não quero Ou também O corpo dela Não aceita Essa comida E joga pra fora Não No caso Do anorexico Não A rejeição dele É alta e imposta No caso Ele decide Parar de comer Porque ele tem Um ideal De magreza Extrema Ele tem Uma visão Distorcida Da sua Imagem Ele trova No espelho Ainda que ele Esteja cadavérico Ele está vendo Uma pessoa Obesa E que precisa Perder peso Então é um Distúrbio Bastante Bastante Profundo Do 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 O paciente Que vai Rejeitar O Alimento É Por exemplo Está Na Quimioterapia Que eu tinha Dito O O Alimento Não para No estômago dele Ele pode Tentar Comer Mas a Emes É tão Intensa Tão Forte Que logo Ele vai Começar A Rejeitar A Alimentação Sólida Que geral Eu posso Eu posso Fazer Essa Nutricional Em paciente Que está Desnutrido Ele está Comendo Menos De Dois Terços Do Que Deveria Eu não Tenho Que Entrar Com A Com A Interal Pacientes Clínicos E Cirúrgicos Olha As Doenças Neoplasias Orofaríngeas O cara Fumou A Vida Toda E Teve Um Câncer No Céu Da Boca Como É Que vai Comer Normalmente Tem Que Fazer Dor Nessa Região Câncer Na Garganta Gastrointestinal Pulmonares Esofágicas Cerebrais Inflamação Trauma Cirurgia Gastrointestinal Pancreatite Doenças Inflamatórias Intestinais Síndrome Intestino Curso Então São Várias Doenças De origem Intestinal Ou Neoplásica Que vão De Trato gastrointestinal Ou Neoplásica Que vão Impedir O paciente De comer Ele pode Ter tido Um trauma No pescoço Por exemplo Na garganta Que está Bloqueando A passagem Do alimento Um Escreitamento Esofágico Enfim Pode ter Tido Diferentes Problemas O motivo Não cirúrgico Seria Anorexia Faringite Esofagite Na Inflamação Da garganta Do esôfago Você vai Ter aquela Criança Que está Com Aquela Criança É comum Ter Esofagite Faringite Eles abrem A boquinha O céu Olha lá No fundo A garganta Está em carne Viva A criança Não come De jeito nenhum Muito comum Ser provocado Na primeira infância Pelo vírus Da herpes Ele provoca Aquela infecção De garganta Bem pesada Mesmo A garganta Fica toda ferida A criança Não consegue Comer Durante Alguns Dias E pode Ser necessário Uma administração Interal De alimento A própria O próprio Enfizema Pode levar A isso A doença pulmonar Obstrutiva Crônica O paciente É utrófico Com ingestão Abaixo De 50% De suas necessidades Ou perda De peso Maior Que 2% Em uma semana O paciente Está ali Internado Está em tratamento E você nota Que ele está Com essa perda De peso Aqui Superior A 2% Em uma semana Ou está Ingerindo Metade Menos Da metade Dos alimentos Que ele deveria Ingerir É comum O paciente Internado Porque a pessoa Fica um pouco Depressiva Um pouco De Sem apetite O ambiente Hospitalar Tira a fome Também Deixa a pessoa Pode reduzir Muito O seu aporte Calórico Então Vários motivos Vou deixar aqui Depois Para vocês Olharem Tudo isso Uma alergia Alimentar Múltipla Pode ser Um motivo A pessoa Que tem alergia A quase tudo E aí Ela não Ela rejeita A alimentação Um queimado Com mais de 30% Do corpo Queimado Em terceiro grau Pode precisar Desse tipo De nutrição Pode precisar De uma hidratação Específica Pessoas com Ressecação Do textinho Delgado Porque tem muitos Motivos Para eu fazer A interal Quais são As As complicações Por exemplo As pouca indicações Da interal Que está com uma Diarreia grave Aí Alguns motivos De vômito Muito intenso Inflamações Do prato gastrointestinal Como a doença De Crohn Pancreatite aguda Grave Sem motilidade Do prato gastrointestinal O prato não está Se movendo Não tem cristal Fala só um pouquinho De viz de acesso Porque isso é uma coisa Que vocês não conhecem Na Na farmácia A terapia nutricional Interal Deve ser Dada por sondas Nasointerais Em posição Gástrica Duodenal Ou jejunal Olha aí Enfio uma cânula Pelo nariz Levo até o estômago Até o duodeno Ou até o jejuno Libero os nutrientes Lá Ah professor Mas e o jejuno Faz sim O jejuno é um Sútil de absorção De vitaminas e minerais Por exemplo Se os meus nutrientes Que eu vou demonstrar Foram só vitaminas e minerais Posso lançá-los direto No jejuno Tranquilamente Que é a região Que vai de fato Absorver vitaminas e minerais Jejuno e índio Ostomias Gastrostomia Jejunostomia Gastrojejunostomia Ou seja Posso fazer um acesso Direto ao estômago Ao jejuno Ou ao estômago E ao jejuno Ao mesmo tempo Ficam duas cânulas E cada uma Estou jogando o nutriente Em um lugar específico A inserção da sonda Ser manualmente A beira do leite Com o auxílio do endoscópio Após a passagem da sonda Deve-se realizar Um raio-x de controle Então O enfermeiro vai O médico Vão fazer A inserção da sonda E por final das contas Vão fazer um raio-x Para ver se Colocaram correto Se chegou onde tinha que chegar Aqui são dois métodos De inclusão Depois vocês dão uma olhada A grava passacional E com a bomba de inclusão A bomba vai controlar o tempo A hora Vamos agora Para a Professor O que é interalto trófica? Trófica É para promover Trofismo É crescimento Então para promover Crescimento Aqui embaixo Paraimperal É a nossa próxima Antes disso Vamos completar aqui A nossa terapia Emperal O que a gente pode colocar É uma suplementação Nutricional Por via Castro Empérica Por que gastro Empérica? Porque pode ser no estômago Ou pode ser no intestino A gente viu que as sondas Normalmente são colocadas No duodeno Ou no Sejam Nas duas primeiras partes Do intestino Fino Tem aluno que comete H E coloca lá na prova Para ele Sonda Administração Por via Por via Emperal Com a sonda Sendo Inserida Até o intestino Grosso Por que Isso está errado? Porque o intestino Grosso Ele Parece que ele só Ele forma o bolo Fecal Quem absorve os nutrientes É o intestino Delgado Perfeito Se eu colocar nutrientes Depois do intestino Delgado Depois do Odeno Jejum E ilho São as três partes Do intestino Delgado Eu Depois vou lançar nutrientes O intestino grosso Eles vão ser defecados Seria um absurdo Então não Não vou lançar terapia No intestino Do intestino grosso Não O intestino grosso Absorve água E basicamente Sal e cloreto Sódio e cloreto Que é o sal O sal Escozinho Cloreto e sódio Basicamente Isso que absorve Do lado O intestino grosso Então A utilização Nacional Por via Gastro Entrérica Esse gastro Esse entérico Respeita do Odeno E Jejuno Nesse caso Gente Por quaisquer Daqueles motivos A via oral Não é Uma opção Não é Uma opção Ou como é que eu poderia Colocar isso aqui De forma mais completa Quando há alguma coisa Que impede No caso Não lembra que ele falou Que a pessoa pode Estar comendo Mas não está comendo O suficiente Né Porque a pessoa Está comendo 50% Do que deveria Ou menos de dois terços Está perdendo peso Então Quando a via oral Não é uma opção Por qualquer motivo Que a pessoa Se recusa a comer Porque Não tem dente Tem milhões de motivos Quando a via oral Não é uma opção Ou quando Ela não está A pessoa está comendo Por via oral Mas não o suficiente Então tem que complementar Essa Esse aporte Nutricional Dela E aí Quem serão Os pacientes A gente viu Que os pacientes Vamos voltar lá neles Aqui um bom exemplo Um paciente Que está com disfagia Que não está engolindo Ele até mastiga Mas ele não engole Um paciente Deixa eu lembrar De mais algum lá Que está com O intestino Paralisado Por conta de uma Pancreatite Aqui O indivíduo Que não está comendo O suficiente O indivíduo Que está com disfagia O indivíduo Que tem depressão grave Anorexia Se recusa a comer Então É indicado Para Nome de agimentos O indivíduo O indivíduo O indivíduo O que mais Em disfagia Por exemplo Não está engolindo Tudo de agosto Tercinagem Eu vou colocar aqui Como exemplo A própria disfagia Teoplasia O trato De agosto Cricinal Dessas inflamatórias Como a esofagite Lá Infecção de garganta Esse é o nosso paciente Interal Agora vamos descobrir Quem é o nosso paciente Parenteral Tem muito mais motivo Aqui Se eu fosse colocar E encher um slide Parenteral Terapia nutricional Parenteral Refere-se a oferta De nutrição Por via venosa Central ou periférica Realizada Quando o trato Gastrointestinal Está indisponível Ou quando a necessidade Nutricional Não pode ser Vida de forma Completa Pelo trato Gastrointestinal Ou seja Por via oral Ou interal Ela pode ser A única via De nutrição Do paciente Ou ela pode ser Complementar A proteção Então o paciente Pode estar recebendo Medicamento Por uma sonda Interal E ainda Venosa Parenteral Sim Posso associar Ah, ele está comendo Mas ainda assim Posso aplicar Medicação Por via venosa Posso Em algumas situações A nutrição Parenteral Pode ser realizada Por via periférica Principalmente Quando está indicada Como complementar A nutrição Interal Ou quando está Proposta Por tempo breve A solução Para a infusão Periférica Não deve exceder 900 miliose Por quilo Glicose 10% Aminoácidos 2% E eletrólicos O que você está dando Nessa infusão Periférica Um acesso periférico Né Uma veia Glicose Uma solução Contendo 10% De glicose Ou seja Para cada 100 miliose De glicose Você vai colocar 10 gramas 10 miliose De água 10 gramas De glicose Aminoácidos 2% Impul de aminoácidos E eletrólicos A seleção E o cálculo Deve considerar As limitações Das condições Mórbidas Como diabetes O diabetes Tem que tomar cuidado Com conta de glicose E todos ambos Doença crítica Sepse Doença hepática Renal Hipersegui Seridonia Eu tenho que olhar Para o quadro clínico Do meu paciente Como um todo Para definir Para definir Que tipo de Combinado De nutrientes Eu vou administrar Nas veias dele Para quem está Indicado Trato gastrointestinal Não funcionante Ou contra Indicado Ou tentativa De acesso Interal Fracassado O paciente Rejeitou A sonda Condições Que impeçam O uso Do trato gastrointestinal Por 7 Ou 10 dias 5 a 10 dias Em pacientes Pediatricos De 1 a 2 dias Em neonato O bebezinho Nasceu Acabou de nascer Eu preciso fazer Uma cirurgia No intestino dele Ele vai ter que ficar 2 dias Sem se alimentar Nutrição Parenteral 5 a 7 dias Se for uma criança E no adulto Se ele for ficar Se ele precisar Ficar 7 a 10 dias Com o intestino Limpo Vazio Por contornamento De uma cirurgia Aí eu também Vou precisar Fazer a nutrição Direto Pelo sistema Circulatório Ou por exemplo Um paciente Que está internado Ele está Por exemplo Numa UTI Inconsciente Mantido Em coma Indizido por medicamento Claro que a via oral Não vai ser possível Porque ele vai conseguir Mastigar Ele está inconsciente Você pode aqui Fazer um combinado De terapia enteral Se o trato gastrointestinal Do ele estiver ok Junto com Terapia intravenosa Também aplicar Nutrientes Direto no sistema circulatório Quando o aporte Enteral For insuficiente Então você completa Com o enteral Fístula gastrointestinal Pancreatite aguda Síndrome de intestino Cúrgico Todos esses são motivos Colite Desnutrição Com mais de 10 a 15% De perda de peso Necessidades nutricionais Maiores Do que a oferta Enteral Então você está fazendo Por via enteral Administração de determinada Vitamina Mas ela não aumenta Não aumenta Não aumenta Não aumenta Você faz o exame de sangue E ela continua baixa Então você completa Essa via enteral Aplicando essa vitamina Direto no sistema circulatório Pela via pareriteral Abdômen agudo Índio paralítico Trauma abdominal Essas são As indicações Paciente Hemodinamicamente instável Tá tendo um problema renal grave Problema de pressão arterial Descontrolada Tem que tomar cuidado Porque ao aplicar Essas soluções Acosas Contendo nutrientes Aumenta o volume De sangue do paciente Então você pode alterar Provocar discípulos Hemodinâmicos neles Se ele for insuficiente Renal Ou cardíaco Tanto pior A nutrição Parenteral Deve ser manipulada Deve ser retirada Do refrigerador Descredimento De sua administração Será do tipo contínua Por uma bomba de infusão Em 24 horas Com fluxo constante Sem interrupção O equipe Pró-trocado A cada bolsa Ser infundida Proceder Correta Ingenização Da bomba de infusão Conforme procedimento Da enfermagem O paciente Tá lá na UTI Recebendo alimentação Vamos colocar o exemplo Aqui Exclusivamente Por via parenteral Ele tá Inconsciente E ele Vamos suportar Um paciente De covid Que tá entubado Por algum motivo Decidiram Não fazer A dieta Interal Não Não estão Aplicando Alimento Pelo trato Gastrointestinal E também Decidiram Não E a via oral Também não é possível Porque ele tá Inconsciente Tá entubado Nesses casos Eu posso optar Por fazer uma terapia Completamente Parenteral Intravenosa Então pra esse paciente De covid Todos os dias Desce Pra farmácia Interna Pra farmácia Hospitalar Vai descer a prescrição Nutricional dele Não desce só A prescrição De medicamentos Desce também A nutricional A farmácia Interna Vai cuidar De selecionar A farmácia Central Vai selecionar Os medicamentos Que ele precisa Pra aquele dia Então vai mandar ali As ampolas De heparina Dexametasona Que é o que O nosso paciente De covid Está usando Vai mandar Um antitérmico Porque ele pode Estar tendo febre Então vai mandar Analgésico Então o que for preciso Vai mandar Morfina Pra manter a intubação Ou um outro Sedativo Como midazolam Então a medicação Que ele precisa Pra ser mantido Entubado Inconsciente Ela vai ser Mandada Pra 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 Separada Na farmácia Interna E a prescrição De alimentos O que ele vai Precisar Receber Na sua Circulação Sanguínea Pra manter O seu metabolismo Funcionando Adequadamente Manter Seu aporte Intricional Essa prescrição Ela vai Pro farmacêutico Que faz a Nutrição Parenteral Ele vai lá Pra capela Dele Faz as misturas Combina Tudo que tem Que combinar Dentro de uma Bolsa E manda De volta E manda Pra clínica Junto com os medicamentos Vai subir a bolsa Junto Para que Chega lá A enfermagem Vai administrar Os medicamentos Pela sonda O que for Oral Vai aplicar Injetar O que for injetável E vai acoplar Essa bolsa Contendo os nutrientes No equipo E vai preparar Uma infusão Ó Constante Durante 24 horas Então a enfermagem Tem que fazer Uma continha O farmácia Até pode mandar Essa conta Essa conta Pra enfermagem Pronta De qual é A velocidade Quanto que ela Tem que ajustar Ali o equipo Pra que essa Bolsa Dure 24 horas Então no outro dia Quando ela estiver Acabando Tem que estar Chegando pra esse paciente Uma nova bolsa Contendo a solução Nutritiva Ao longo do tratamento Desse paciente De UTI Ele pode ter Desequilíbrio Eletrolítico Ele pode ter Por exemplo Uma queda Dos níveis De cálcio De potássio De magnésio Então essa prescrição Não é sempre a mesma O farmacê Tem que ficar atento Um paciente Que está Ali num leito De covid Entubado Durante 60 dias Ele pode ter Prescrições Necessidades nutricionais Alteradas Ele pode começar A fazer um quadro De hiperglicemia E aí na prescrição Do dia seguinte Já vai vir Uma quantidade Reduzida De glicose Então De acordo Que o paciente Vai respondendo Lá A terapia nutricional Dele vai sendo Ajustada O farmacêutico Prepara e manda De volta Esse ajuste De nutriente Isso é feito Por médico E por nutricionista O farmacêutico Não vai interferir Nisso Ah, eu acho Que deve pôr Nutriente tal Isso não é Para o farmacêutico Para o nutricionista Dúvida Dúvida, gente Com a parenteral Então ela é Uma suplementação Nutricional Coidia Endovenosa Quando há Quando As vias Oral Barra Geral Não são Possíveis Ou não são Suficientes Pode ser apenas Complementar Então lembrar Que eu posso ter Enteral Junto com Parenteral Posso ter oral Junto com Parenteral Então posso associar Posso ter só Parenteral também Posso Uma alimentação Exclusiva Por via Endovenosa Muita gente Não sabe isso Muita gente A única forma De a gente se alimentar É comendo Necessariamente A gente precisaria Nem de alimentar No passado sim Nós desenvolvemos Desenvolvermos As soluções Nutricionais Injetáveis Podem ser administrados Direto no sistema Circulatório Por via Endovenosa Quando as vias Oral E enteral Não são possíveis Ou não são Suficientes Então Para quem Que vai estar Indicado Indicado Especialmente Para o paciente Precisará Manter Seu prato gastrointestinal Indicado 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 Por Um período Prolongado Ok O que é período Prolongado Para um recém-nascido De um a dois dias Um a dois dias E no adulto Na criança Um a dois dias De sete a dez dias Parece 5 a 7 Não era Na criança 5 a 7 E no adulto De sete a dez No adulto De sete a dez dias Tudo certo Com Nutrição E o que o farmacêutico Faz nesse processo O hospital A gente pode optar Por terceirizar isso Tá bom Ele pode Ele pode Contratar uma empresa Para fazer isso Então Ele tem lá Sem leito Os pacientes Que tiverem Terapia Interal Ou nutricional Precisa de formulação Ele pode Contratar uma empresa Essa empresa Passa lá Pegar essas prescrições Leva lá Para a indústria dele Prepara Essas Bolsas Tanto para o enteral Quanto para o Parenteral E traz De volta Para o hospital Para fazer A administração Do paciente Ele Ele faz isso Todos os dias Pode receber Essa prescrição Ainda de noite Para dar Para o Parenteral De manhã Vai depender De como Organiza Essa logística Entre O hospital E o E essa empresa Contratada Agora nós vamos Falar um pouquinho Do papel Do farmacêutico Na manipulação Oncológica Vamos perceber Que os oncológicos Demandam Cuidados Especiais Na sua manipulação Porque são Substâncias Que oferecem Risco De vida Até mesmo Para o Manipulador A gente vê Como eu já disse Para vocês Quando vocês Vê um paciente Com câncer Ele adquire Aquele aspecto Quase cadavérico A medida que ele Vai tratando A doença Ele fica Com aquela Aparença Pálida Perde os pelos Do corpo O rosto Perde bastante Peso O rosto Fica bastante Escavado Um aspecto Mesmo De um doente Terminal As pessoas Acreditam Que aquele Aspecto Ali É decorrente Da doença Mas não é Quem está provocando Aquilo ali Gente Os medicamentos Que estão sendo Usados No tratamento Os medicamentos E como eu disse Para vocês A terapia Oncológica Lá na farmacologia A terapia Oncológica Ela é Altamente Tóxica Ela tem Pouca Efetividade Ela tem Pouca segurança E pouca eficácia A terapia Para tratar A terapia Maligna Ela está Longe Do ideal Farmacológico O ideal farmacológico É um medicamento Muito eficaz Trata Cura Resolve O meu problema E muito Efetivo Muito seguro Que não me faz mal Que não é tóxico Para mim Que não danifica Meus outros Tecidos saudáveis A terapia Oncológica Ela está longe De ser qualquer Uma dessas coisas Ela está longe De ser eficaz Ela falha Feio Às vezes Ela tem sucesso Mas em muitos casos Ela falha Em eliminar O tumor Em impedir Que ele retorne Que ele repudire Ela é pouco eficaz E por cima Ela é pouco segura Extremamente tóxica Então Essa toxicidade Ela tem que Ser levada em conta Até para quem Prepara essa medicação E eu estou falando Para quem Prepara e administra Enfermagem O farmacêutico Eu não posso Deixar isso cair Sobre a pele Para você ter uma ideia Então o enfermeiro Tem que tomar cuidado Para não Na hora de acoplar O equipo Isso não desinchar Na pele dele Nos olhos O farmacêutico O farmacêutico Que manipula Isso aqui também Tem que ficar Cuidado Então como é que eu vou Como é que funciona Isso aqui Essa medicação É comprada Da indústria Então eu falo Por favor Oncológico Medicamento Quimioterápico É produto Para a indústria Você compra Chega para você A ampula Só que como é uma Medicação perigosa Você não manda A ampula Para a enfermagem Preparar não Para abrir essa ampula Lá na clínica Não Isso aqui tem que ir Prontinho Numa bolsa Já diluído De acordo Com a prescrição Daquele paciente Para o enfermeiro Unicamente fazer A conexão Do equipo Na bolsa Para minimizar O risco De acidente Envolvendo Essa medicação Eu vou demandar Até mesmo Uma capela De fluxo laminar Isso é feito Dentro de uma capela O farmacêutico Se paramenta Coloca O jaleco Calça As luvas Entra dentro Da capela Aquele procedimento Todo de segurança De uma capela De fluxo laminar Quando eu falo Capela de fluxo laminar Vocês sabem Do que eu estou falando? Alguém aí Não sabe O que é uma capela? Não, Daniel Se a garganta Está começando A infeccionar A inflamar O corticoide Ele é um anti-inflamatório Ele vai acabar Com essa inflamação Ele vai impedir A inflamação Na verdade Não agravá-la Ele pode diminuir A sua resposta A um agente Infeccioso A uma bactéria Por exemplo Ele vai reduzir Sua imunidade Ele pode prejudicar Se for uma infecção Se for só uma inflamação Ele vai acabar Com a inflamação E aí, gente Quando eu falo Em capela de fluxo laminar Vocês sabem o que é? Vai Pelo menos Pelo que eu conheço É o local O farmacêutico Vai fazer a diluição Desses medicamentos Aí, né Que é segura Não tem Não vai ter Total contato Com Com o medicamento Na hora da diluição E também Oi, pode falar E também o que? O que você estava falando, cara? Eu cortei aí O que você vai fazer Não, pessoal Era o Jonathan Ah, Jonathan O que você ia falar, Jonathan? Me perdi aqui agora Pode dar sequência aí Ah, tá Não, você estava falando Que era esse local E é mesmo Isso aqui é um fluxo Aqui ela está fazendo Uma cultura de células Mas ela podia estar Por exemplo Você se paramenta Reparem que o fluxo Ele tem uma Um vidro Que desce Isso aqui é um vidro Você levanta o vidro O mínimo possível Limpia suas mãos Com luvas calçadas E aí você vai preparar A medicação aqui dentro Então aqui dentro Já está a bolsa Do soro fisiológico Por exemplo O soro glucosado E a ampola Do antineoplásico Você quebra a ampola Aspira o antineoplásico Na quantidade que precisa De acordo com a prescrição Daquele paciente Dilui dentro da bolsa Identifica, né? A bolsa O ideal é que ela Receba identificada Então, por exemplo Meu paciente Antineoplásico Que está contratando Uma neoplasia maligna Ele é o paciente Fulano de tal Você vê aqui Fulano de tal Os dados básicos De identificação dele Já na bolsa Aí pego A prescrição dele É paclitaxel Uma ampola Diluída Numa bolsa De 500 ml Em torno fisiológico Bolsa de torno fisiológico Pega a ampola Quebra Faça a diluição aqui Tudo dentro do fluxo Tá, gente? Com os olhos protegidos A pele protegida Luvas específicas Para evitar o contato Com essa medicação Então ela vai subir Para a enfermagem Já preparada Para cada paciente Esse serviço Também pode ser Terceirizado É, aqui dentro É, não O corticoide É um anti-inflamatório Mas ao mesmo tempo Que ele é anti-inflamatório Ele também prejudica A resposta imunológica Então se a garganta Se a pessoa Estava com uma infecção Bacteriana O anti-inflamatório Ao mesmo tempo Que ele diminui A inflamação Na garganta Tá, ele é anti-inflamatório Vai diminuir a inflamação Só que ele pode diminuir A sua resposta Contra a bactéria Essa bactéria Pode se proliferar Se for de fato Uma infecção E não apenas Uma inflamação Então essa bactéria Pode ter mais chances De proliferar Mas normalmente Nós tratamos Infecções de garganta Com anti-inflamatório Ou um não esteroidal Como cataflana O clotenaco Da vida Ou esteroidades Tá, agora Essa inflamação Essa infecção Ter piorado Porque talvez O anti-inflamatório Tenha reduzido A imunidade Da paciente Mas que ele Atacou a inflamação Isso de fato Ele fez Anti-inflamatório Não piora a inflamação Não Isso não faz sentido Vocês viram lá O que é uma tabela O que é um fluxo Laminar Daniel, você quer fazer uma pergunta? Pode fazer Não precisa levantar a mão não O que é um fluxo laminar E agora Eu quero fazer com vocês Um fármaco Vocês têm uma noção De quais são os riscos Quais são os cuidados Ou o que um farmacêutico Faz nesse processo Aqui Ou onde eu busco Essa informação Vamos supor Que o seu paciente Você recebe lá Uma prescrição E o paciente Vai fazer uso De paclitaxel Paclitaxel Vamos jogar aqui Paclitaxel Ele é uma solução injetável 6mg por ml Então como é que você vai Que você vai comprar O paclitaxel É vendido Entre outras empresas Pela Blau Blau Farmacêutica Então o que que O que que é O que que você vai ter Lá no seu hospital Caixas contendo uma 5, 10 ou 20 Frascos, ampolas Contendo 30 100 ou 300 miligramas De paclitaxel Então Como é que tá Essa forma farmacêutica Gente Ela é líquida Ou ela é sólida Líquida Líquida Um frasco Um frasco ampola Com 30 miligramas De paclitaxel Em 5 ml De solução injetável Em 16,7 ml De solução injetável Em 50 ml De solução injetável Então ele já vem diluído Um frasco ampola Pode vir só o pozinho Ali dentro Numa forma sólida Pode Pode Então você vai ter ele E reparem que a concentração Dele é sempre a mesma 6 miligramas Por ml Só que tem frasco Com 50 ml Com 16,5 Com 5 Aí você recebe Uma prescrição Lá de paclitaxel Você vai lá pegar Uma ampolinha dessa Você vai requisitar Essa ampola Para a farmácia central A farmácia central Requisita para o estoque O estoque entrega Na farmácia central A farmácia central Entrega para você Quem é você? Farmacêutico, manipulador De oncológico Você vai pegar a bula Então vai descer até a parte Que ele vai te explicar Posologia E modo de usar E você vai ver que Que aqui ele vai te explicar O que que você tem que tomar cuidado O que que você tem que preparar Então vamos lá Vou ler para vocês E aí tem que vocês entenderem Como isso aqui é importante Como a bula, né? É uma fonte importante de informação Para a nossa farmácia Vou ampliar aqui Quem não tiver Vendo direito Pode baixar a bula aí, tá? Paclitaxel Bula profissional Vai aparecer o site aqui da Blau E aí vocês Abrem essa bula Todos os pacientes Devem ser pré-medicados Antes da administração De paclitaxel Para reduzir o risco De reações graves De hipersensibilidade O que que é reação grave De hipersensibilidade? Alergia Alergia O que que ele vai O que que eu vou fazer? Olha só O que que é O medicamento antineoplásico Gente Antes de tomá-lo O paciente deve estar Pré-medicado Com 20 miligramas De dexametasona Por via oral Utilizado 12 a 6 horas Antes de receber O paclitaxel Ou 20 miligramas Por via intravenosa 30 a 60 minutos Antes do paclitaxel Então eu vou dar Dexametasona Por via oral 6 horas Ou por via injetável 30 a 60 minutos Antes 50 miligramas De difenidramina Ou equivalente Por via intravenosa 30 a 60 minutos Antes do paclitaxel E Cimetidina Ou ranitidina Por via intravenosa 30 a 60 minutos Antes do paclitaxel Se a enfermagem É obrigada A saber isso Ou essa informação Pode vir Do farmacêutico Você não pode Considerar Que aquela equipe Ali da enfermagem Está toda preparada Pronta Treinada Experiente Pode ter um enfermeiro Novo ali Começando no setor Então você tem que Deixar claro Para ele Que ele nunca Deve aplicar A placa 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 Pela primeira vez Se antes Ele fez a pré-medicação Ou dexa Ou uma combinação De difenidramina Com ranitidina E aí tem que Respeitar esse sistema Então olha só Para você tomar A placa A placa A placa Tem que primeiro Tomar uma Pré-medicação O que mais Que é importante Essa pessoa Saber Que os ciclos De placa Repetir O placa A placa A placa A placa Você não toma Uma vez só Então quem tem câncer Vai fazer vários ciclos Dessa medicação Eles não devem ser Administrados em pacientes Com tumores sólidos Que com contagem De neutrófilos Seja de pelo menos 1.500 células Por milímetro cúbico E plaquetas 100 mil Por que gente? Porque ele é um antineoplásico Se vocês lembram Lá na minha aula De antineoplásicos Que diminui Eles diminuem Eles atacam As células sanguíneas Eles atacam Qualquer tecido Que se multiplica De pressa Como sangue Então Eu tenho que estar Com uma quantidade De neutrófilos Que são células De defesa E plaquetas No mínimo Nesses níveis Aqui Para eu poder Fazer um ciclo Com placa Taxel Do contrário Eu posso provocar Distúrbios de Coagulação Ou deixar Esse meu paciente Imuno Suprimido Diminuindo muito Os níveis de neutrófilos E ele adquire Doenças Não quero isso Pacientes Que tiverem Neutropenia Ou neuropatia Periférica Grávida Deve ser Dose Reduzida Em até 20% Subsequentes A incidente De neurotoxicidade E a gravidade De neutropenia Aumentam Com a dose Dentro de um regime Ou seja Quanto mais dose Até neurotoxicidade Você vai ver Ou seja Toxicidade Para neurônio Pode gerar Confusão mental Conturas Diversos tipos De efeitos De decorrer De toxicidade Para neurônio Nota Não se recomenda O contato Do concentrado Não diluído O que é o concentrado Não diluído É o que veio Dentro da ampola Os 6mg por ml Isso é um concentrado Não diluído Está dentro do prasco Ampola Com materiais Ou dispositivos De plástico PVC Que é o cloreto De polivinila Usado no preparo De soluções Para infusão Para minimizar A exposição Do paciente Ao plastificante DHEP Está presente No PVC Que pode se desprender Das paredes De bolsas De infusão Ou de materiais De PVC Utilizados As soluções Diluídas De plactaxel Devem ser mantidas Em frascos De vidro Ou de polipropileno Ou em bolsas Plásticas De polipropileno Ou poliolefina E administrado Através de materiais De polietileno Quem entendeu O que eu li aqui E as consequências Disso Para a prática Clínica Para o farmacêutico Para o enfermeiro O produto Deve ser Administrado Em algum frasco Específico Não pode ser Em qualquer um Em qualquer um De que? De qual material? De plástico Não pode plástico Nenhum Ou não pode Um tipo específico De plástico? Um tipo específico Que é o PVC Gente, eu fico Muito preocupado Como vocês Poucos aí Participam Basicamente O Carlos O Jonathan E a Vanessa Eu não consigo saber Se vocês sabem Ler E interpretar O texto Ler Eu sei que todo mundo sabe Estão todos alfabetizados Mas eu tenho muito receio De vocês serem aquela pessoa Que, e se forem Podem até me procurar No privado A gente tem que treinar isso Aquela pessoa Que lê essa informação Aqui, ó E ao final do parágrafo Ela não te disse nada Você leu Você é alfabetizado Tá beleza Você leu Mas ela terminou aqui Você não entendeu Nada Se a gente perguntar Tá, e agora? O que isso significa? Falar Peraí Deixa eu ler de novo Então, peraí Vou ler de novo E de novo E você não entende O que está escrito Lá na prática profissional Você tem que ler Para entender E saber Que medidas Que você deve tomar O que ele está te dizendo? O PVC É um material muito comum Só que a solução De paclitaxel Ela pode arrancar Da bolsa de PVC Ou até mesmo Do equipo Feito em PVC Nesse plástico A solução De paclitaxel Concentrada Ela pode arrancar Esse plastificante E carregar ele Para dentro Da circulação sanguínea Do seu paciente Não quero isso Carregar um plastificante Para dentro Do sistema circulatório Do meu paciente Porque o meu medicamento Arranca essa substância Ela vai degradando A bolsa Ela vai corroendo A bolsa E o equipo Essa informação A gente tem que deixar ela Em letras garrafais Para a enfermagem Porque eu Eu farmacêutico Vou saber Na hora de manipular E quando vier Paclitaxel Eu não vou Diluí-lo Numa bolsa De PVC Eu vou olhar Essa minha bolsa Existe bolsa de vidro Gente? Já viram Uma bolsa de vidro? Eu nunca vi Não Então o que eu tenho Que olhar Se a bolsa Que tem No meu estoque De materiais Ela é no mínimo De polipropileno Quer dizer Bolsa plástica De polipropileno Ou poliolefina Eu vou lá No meu estoque De materiais Falo com o meu farmacêutico Que é normalmente O responsável Pelo estoque De materiais É também o farmacêutico Mas pode não ser Pode ter o farmacêutico Aqui E um outro Farmacêutico Falo Cara Eu preciso de Bolsas De polipropileno Ele fala Não tem Aí ele te manda Dependendo do profissional Ele te manda Você pode simplesmente Aceitar que aquilo ali É polipropileno E a gente tem que olhar Na especificação Da bolsa Ele pode ter te mandado PVC Então você tem que checar É mesmo Polipropileno Ou poliolefina É Se for Eu posso diluir O partitaxel nela Se não for Eu tenho que devolver E falar Cara Eu preciso de polipropileno Você fala Não tem Só tem o PVC Tem como você atender Essa prescrição? Não Qual a informação Que você tem que mandar Para a enfermagem? Não usar Equipo de PVC Ah, mas a enfermagem É que tem que saber isso Não, gente Você não sabe Às vezes é um técnico Que vai fazer isso Às vezes é uma pessoa Novata na área Fala Olha O seu equipo A bolsa que eu estou te mandando É de polipropileno Ou é de poliolefina O seu equipo Tem que ser também Não usar Equipo de PVC Porque a solução Vai arrancar Do equipo O plastificante DHP E vai levar Para a corrente sanguínea Do seu paciente Olha a quantidade De detalhes Gente Até agora Primeiro eu tenho que Pré-medicar Eu tenho que olhar Para eu fazer Os ciclos Se o número de neutrófilos E de plaquetas Está acima desses valores Aqui 1.500 para neutrófilos E 100 mil Para plaqueta Para poder fazer o ciclo Depois disso Eu ainda preciso Ter certeza De que o meu A minha bolsa De infusão E o meu equipo Utilizado Para levar A solução Até o sistema Venoso do paciente Não é de PVC Não pode ser E aí no final Ele fala Para mais informações Ver preparação Para administração Intravenosa Aí você desce Um pouquinho Na posologia E aí ele vai te dar As posologias Se o câncer Se a neoplasia maligna For de ovário Tem uma posologia Se for de mama Tem outra Se for de Células não pequenas Do pulmão Se for câncer de pele Relacionado a HIV Se o meu paciente For insuficiente Hepático Eu tenho que fazer Conta De cálculo Falar Professor Se eu passar Não conclui Eu não dou conta De ter não Tem que dar Preocupação Quanto a preparação E administração Precauções É isso que ele me mandou ler E aqui Preparação Para administração Intravenosa Tem que deixar aqui tudo O Paclitaxel É uma droga Citotóxica Antineoplásica E Paclitaxel Deve ser manuseado Com cuidado O uso de luvas É recomendado Se a solução De Paclitaxel Entrar em contato Com a pele Lavá-la com água E sabão Imediata E completamente Se houver Contato Paclitaxel Com mucosas Deve-se enxaguá-las Bem com água A exposição Tópica Após exposição Tópica Os eventos Incluíram Formigamento Queimação E rubor Em casos De inalação Foram relatadas Falta de ar Dispneia Dor toráxica Irritação dos olhos Dor de garganta Náuseas Fala Credo Professor É um veneno É mesmo Dada a possibilidade De extravasamento É aconselhável Monitorar Cautelosamente O local De infusão Quando Quanto a possível Infiltração Durante a administração Da droga O que ele está dizendo? Farmacêutico Preguiçoso Levanta sua bunda Aí da cadeira Vai até a clínica Onde o paciente Está recebendo E olha E quando a enfermagem Conecta o equipo Não está escorrendo Por fora do equipo E pingando Ou escorrendo Por fora do equipo E caindo na pele Do paciente Isso acontecer Gente Quando você voltar lá Está uma ferida aberta Uma úlcera Um buraco Onde o antineoplásico Escorreu Porque ele é citotóxico Ele vai matar Aquelas células Então onde ele estiver Pingando Vamos supor Que o acesso Está no peito Só que o enfermeiro Não notou Que está escorrendo E ele está molhando O peito dele Com o pacotexel Quando você perceber Ele está ensopado De sangue Porque vai abrir Um buraco No peito dele Para o exagero Um buraco Uma ferida aberta Assim Gigante Como se tivesse Arrancado a pele Se fosse Uma queimadura De terceiro grau O pacotexel Deve ser administrado Através de um filtro Com membrana Microporosa De não mais Que 22 micrômetros Olha Tem que ser filtrado O uso de filtros Que incorporem Tubos curtos Previstos de PVC Por dentro Ou por fora Não resulta Em liberação Significativa De DHP O filtro Até pode ter PVC Ou A bolsa E o equipe Que não podem ser De PVC Então mais essa Ainda tem que ser filtrada Vamos terminar Para uma procuração Tão trabalhoso Com o pacotexel Pensa gente Que existem uns 50 antineoplásicos E cada um Com especificações Típicas Para aquele Para aquele tipo De antineoplásico E nas suas prescrições Se você trabalhar Num hospital oncológico Vai chegar a prescrição De combinação De vários deles Inclusive Mais de um antineoplásico Na mesma bolsa Qual que é a primeira Preocupação Que vem para a cabeça De um farmacêutico Quando ele recebe Uma prescrição dessa Pacritaxel Cisplatina 5-fluoraracila Na mesma bolsa Qual que é a primeira coisa Que um farmacêutico Pensa Interação Interação Medicamentosa De que tipo Essa interação Gente Reações Adversas Lá no corpo Do paciente A primeira coisa Você está preocupado Gente Estão Eu acho Que vocês Parquem do pressuposto Que médico E enfermeiro Sabem tudo Sobre medicação Mas eu vou dar Uma notícia Para vocês Não sabem Se ele te mandou Combinar três medicamentos Dentro de uma mesma bolsa Quais são Quais são as minhas Quais são as minhas primeiras preocupações Do outro Perfeitos 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 Incompatibilidade física Só diluírem Só diluir em soro Se um é só para fisiológico O outro é só para glicosado Como é que eu tenho Fazer ao fazer ao mesmo tempo E agora a gente Agora a gente tem duas bolsa Vai ter que ser dois acessos Vai ficar mais difícil Machuca mais o paciente Dois acessos diferentes Por que você não fez nas duas bolsas? Aí você vai falar Olha É porque um Eu só posso diluir em soro glicosado O outro Eu só posso diluir em soro fisiológico Então eles exigem Diluições diferentes Eu não posso misturá-los Não existe um soro fisiológico Glicosado ao mesmo tempo Um não pode ter glicose O outro pode Então pode e precisa Então eu preciso diluí-los De forma diferente Ou você vai avisar Olha Eu fiz separados Porque eles são incompatíveis Se eu misturar eles Na mesma solução Um vai anular o outro Um vai fazer o outro precipitar Não posso misturá-los Sinto muito Mas vocês vão ter que dar Processos diferentes Sim Não tem outro jeito Um no braço esquerdo O outro no braço direito O ideal Quando um medicamento É incompatível Fisicamente com o outro É que eles nem se misturem No sangue Então você aplica Um de manhã O outro de tarde De noite Para diminuir a chance De eles se anularem No sangue Então olha aqui Vou terminar Lendo os preparos Para administração intravenosa Paclitaxel Deve ser diluído Antes da infusão Até um volume final De 100 a 25 ml Ou 1.000 a 250 ml Então se eu usar O frascampola de 5 Ou de 16.7 E se eu usar O de 50 ml Eu posso diluir Até 1.000 ou 250 Atingindo concentração final De 0.3.1 A 1.2 ml Aqui é conta Viu gente Concentração final Concentração inicial Volume inicial Concentração final Volume inicial Se você está pegando Uma solução Que é a do frascampola E diluindo ela Num grande volume De soro Numa bolsa Então você tem que ajustar As concentrações Às vezes vai ser facinho É só pegar Todo o volume Da ampola E aplicar Na bolsa Ai professor Que fácil Graças a Deus Vamos ter que fazer Combo Mas às vezes Para eu atingir A concentração Que o médico deseja Eu vou ter que pegar Só uma parte Do volume Da ampola Do frascampola E diluir Na bolsa E eu tenho que calcular Para essa concentração Que ele quer Quanto que eu tenho Que tirar do frascampola Para pôr na bolsa Ah Deus me livre Eu pedi a demissão Desse emprego No primeiro dia Porque eu não sei fazer Com essa conta É de não Na prática Vai ter que aprender Paclitaxel Deve ser diluído Em uma das seguintes Soluções Acabei de falar disso Solução injetável De cloreto de sódio A 0,9% Forfisiológico Solução glicosada A 5% Solução de Com glicose 5% E cloreto de sódio 0,9% E uma solução E uma solução Glicosada 5% De solução Em ringer De ringer É um tipo de soro Olha que bacana O paclitaxel Me dá opções Eu posso colocar ele No soro fisiológico Posso colocar ele No glicosado Posso colocar ele No fisiológico Glicosado E ainda posso Colocá-lo Na solução ringer Ele me dá opções Ah se eu Se ele tiver Que ser misturado Com um outro Antineoplásico Que vai Que exige Apenas solução ringer Tudo bem Ele pode Solução ringer Então eu misturo ele Na mesma solução ringer Que eu vou misturar o outro Que só exige Solução ringer Só pode ser diluído Em solução ringer Na preparação As soluções Podem mostrar Turbidez Atribuída Ao veículo De formulação Da formulação Não foram observadas Perse significativas De potência Após liberação Da solução Através do dispositivo De administração Intradenosa Contendo um filtro De 0,22 micrômetros Então A enfermagem Tem que estar ciente Que o equipo Que ela vai usar Tem que filtrar A solução Que está na bolsa Essa solução Que você passou Ela vai ter que ser Administrada Por um equipo Que tenha um filtro Acoplado De 0,22 micrômetros A solução De pactaxel Deve ser preparada E mantida Em trásticos de vidro Polipropileno Polilufina Devem ser utilizados Por um tipo de administração Que não contém Um PVC Como os feitos De polietileno As soluções Fluídas São química E fisicamente Estáveis Por até 27 horas Em temperatura ambiente Em condições de iluminação Em condições de iluminação Ambiente Devendo as infusões Ser concluídas Neste período De tempo Essa bolsa Que você enviou Ela não pode Ficar mais Que 27 horas Sendo infudida No paciente Ela não pode Ficar por Dois dias Não posso Fazer uma infusão Tão lenta Até 27 horas Ela tem que estar Toda já Dentro do corpo Do paciente Porque depois disso Ela perde estabilidade Foram Raros Os relatos De depreciação De precipitação Com períodos De infusão Mais longos Do que As 3 horas Recomendadas Agitação Excessiva Vibração Ou sacudidas Podem induzir A precipitação Que devem Ser evitadas Porque a informação Gente Que você vai dar Para o seu funcionário Que é um Um cara ali De nível fundamental Ou médio Que vai pegar As bolsas Que você preparou E vai levar Lá para a clínica Não é o farmacêutico Que faz isso É um funcionário Ou pode ser até Um de vocês aí Um estagiário Estagiário Você vai levar Isso aqui lá Para a clínica Põe as bolsas Aqui no cesto Ou no carrinho Você vai levar Lá para a clínica Tal Onde estão sendo tratados Os pacientes Com neoplasia maligna Ó Não sacode Não deixe Esse carrinho Vibrar Porque a hora Que chegar lá Você pode precipitar Alguns dos medicamentos Aí nas bolsas Então Não vibra Então o que é melhor Eu levar A gente Num carrinho Ou num cesto Na mão Num cesto Vai evitar A precipitação Mas nem sempre É possível Às vezes A sua funcionária É uma mulher E o A quantidade De bolsas Que você prepara É grande Fica pesado Para uma mulher Levar na mão Ela vai ter que levar Num carrinho E aí você tem que Falar para ela Cuidado Vai devagarzinho Hora de entrar No elevador Não dá pancada Então essa informação É você quem te dá O equipamento De infusão Deve ser completamente Lavado Com diluente Compatível Antes do uso Dispositivos Dispositivos Com pontas Afiadas Não devem Ser utilizados Com os frascos De pactaxel Pois podem Causar o rompimento Da tampa Resultando Na perda Da integridade Estérea Da solução Injetável Eu não posso Abrir o frasco Ampola Com uma faca Por exemplo Eu posso Acabar furando O frasco E além do risco Dessa solução Concentrada Cair em mim Ainda que o risco De eu contaminá-la Lembrando que Nem sempre Você usa o frasco Inteiro Às vezes o paciente Vai demandar Meio frasco Você guarda O restante Para usar No próximo Quando possível Nem sempre vai ser possível Às vezes você vai ter Que descartar Enfim Eu usei O Paclitaxel Para vocês terem Uma Uma noção Do que Que se trata Do que Que é Manipular Um oncológico Quais as preocupações Quais os cuidados Quais os As habilidades E competências Que o farmacêutico Tem que ter Que envolve Inclusive Fazer conta Envolve Treinar Sua equipe Envolve Saber fazer Uma diluição O que vocês acharam Muito importante Interessante Oi Vanessa Vamos terminar Então Professor Deixa eu só te dar Uma dúvida Oi Sobre o Paclitaxel No caso Se o farmacêutico Ele usar Só a metade dele Como que ele vai Ser armazenado Qual que é O tempo de vida Dele Se ele Depois de aberto No caso Essa informação Tem que estar Na bula Obrigatoriamente Porque Eu falei São 50 tipos De antineoplásicos Então Após aberto Ele fez Me dizer O que que eu O que que eu faço Normalmente Ele vai dizer Aqui no caso Eu não Não abri Mas por exemplo Se for Um frasco Que você Efetivamente Abre Normalmente Ele vai te dizer Vamos te dar Um exemplo Por exemplo De amoxilina Um antibiótico Ele vem em pó Você normalmente Quando ele vem O pó Para a sustenção Você coloca Ele vem o pozinho Dentro do Frasco Você coloca A solução A água Para injetáveis E faz a diluição Ali dentro E aí ele vai te falar O pó reconstituído Ou seja O pó diluído Ele vai ficar estável Por 48 horas Por exemplo Ou seja Nessas 48 horas Você tem que usá-lo Então às vezes você usou O paciente tomou Um terço Do frasco De manhã Um terço À noite Um terço No dia seguinte Perfeito Não deu 48 horas Até 48 horas Passou de 48 horas O que sobrar Naquele frasco Você tem que jogar fora Porque você já não sabe Se ele está Ou não Ou não estável Vamos ver se ele fala Isso aqui Em algum lugar Ele tem que falar Procedimentos para manuseio Descate adequado Das neoplas A ser considerados Para misal De disposição dérmica Sempre de luvas impermeáveis Quando estiver manuseando Frascos Contendo o pato taxel Isso inclui Todas as atividades De manuseio Em situações clínicas Farmácia Depósito De se instalar Incluindo durante A abertura da embalagem E inspeção Transporte E instalação Não há estudo Que o pato taxel Sabe por vias Não recomendadas Portanto Por segurança Para eficaz A utilização A administração Deve ser somente Por via intravenosa A abertura da embalagem A abertura da embalagem Deve ser somente A bula não está falando e eu não estou achando. O que acontece aqui? Ele já é uma solução. Ah, tá. Por isso que ele não está falando. Vamos lá. Passa a palavra. Ele já é uma solução injetável. Quem perguntou foi o Dona? Foi o Carlos? Foi eu, professor. O Carlos. Carlos, ele já é uma solução. Então, se ele é uma solução, ele tem um tempo de validade. Nesse caso, como ele é um frasco ampola, ele vem aquele frasquinho com aquela borracha em cima. Você inserir a seringa ali dentro. Essa borrachinha é alto selante. Você insere e vamos supor que você aspira metade e tira. Essa metade que você tirou, ela continua, essa borrachinha, ela sela ele de novo. Então, você vai mantê-lo do mesmo jeito que ele estava antes, pelo tempo de validade. Deixa eu ver se o que tem. Os frascos de parque de taxel são estáveis até a data de validade indicada na embalagem, se mantido a temperatura ambiente entre 15 e 30 graus, em sua embalagem original para protegê-lo da luz. Prazo de validade, 24 meses a partir da fabricação. Número do lote, a fabricação, número não. Os frascos de parque de taxel, quando utilizados como multidog, se mantêm estáveis por 28 dias após sua primeira utilização. E mantido em temperatura de 2 a 25 graus e em seus cartuchos originais para proteger da luz. Congelamento nem refrigeração afetam negativamente o produto. Se os frascos fechados forem refrigerados, um precipitado pode se formar, mas se redissolve quando o produto atinge a temperatura ambiente, com pouca ou sem agitação. A qualidade do produto não é afetada nessas circunstâncias. Se a solução permanecer turva ou se um precipitado insolúvel se formar, os frascos de ampola deverão ser descartados. As soluções diluídas e preparadas como recomendado são químicas e fisicamente estáveis por até 27 horas. Então vamos lá. A solução que você preparou quando tirou um pouquinho de parque de taxel do frasco e injetou na bolsa, 27 horas. Depois disso ela tem que ser descartada. Já o frasquinho que você utilizou, ele não vai manter a validade não, como eu estava falando. Ele recomenda que depois que você furou ele com a agulha e tirou um pouco da solução, tirou metade, por exemplo, deixando metade ali dentro, essa metade vai ficar estável por até 22, ele te garante que até 28 dias. Você ainda pode utilizá-la num próximo paciente. Desde que você mantenha em temperatura de 2 a 25 graus. Ou seja, refrigerado. Para o Brasil é refrigerado, né? Para um outro país até poderia ser uma temperatura de prateleira. Mas para o Brasil, em qualquer lugar do Brasil, isso aqui vai exigir refrigeração. Pôr numa geladeira. Ah, e se eu quiser pôr no congelador, pode? Ele está te falando que pode. Se você congelar, não vai ter problema. Ah, e se ele formar um precipitado? Ele está dizendo que na hora que você tirar da geladeira, ele pode ter um precipitado. Mas você deixa ele até voltar para a temperatura ambiente. Se esse precipitado sumir sozinho ou com pouca agitação, tudo bem. Se ele não sumir, você vai ter que descartar também. Então, o item cuidados para armazenamento do medicamento. Então, excelente pergunta, Carlos. Ele sempre tem a validade. A validade usual de medicamento é 24 meses antes de aberta. Depois de aberta, essa validade normalmente cai. E cai muito mais quando o frasco vem, o medicamento, ele vem em pó dentro do frasco. E você reconstitui ali no local, no hospital. Você coloca a água pré-injetada no frasco, no polo e dilui. Normalmente, essa diluição, ela não dura nem 48 horas. Normalmente, no máximo 48 horas, ela já perde estabilidade. Certinho, gente? Mais alguma dúvida? Sim, é corrosivo para a pele. Corrosivo porque ele é citotóxico, né? Ele mata as células. Então, onde ele tiver contato ali na pele, ele vai matar aquelas células todas. Ele vai gerar uma queimadura de terceiro grau. Sim, sim. Eu vou propor para vocês. Eu sei que nem todos gostam de fazer atividades que não valem pontos. Mas tem gente que gosta. Não, não sei se não. Falou. Falou. Esse é o interessante, tá? Quem quiser anotar aí, se quiser fazer essa pesquisa, só a gente pode fazer tudo que nós fizemos. Supondo que a prescrição chegou para vocês de cisplatina, solução injetável, 1mg por ml. O que vai ter lá no seu hospital? Frascos, ampolas, contendo 50, 25 ou 10 ml de cisplatina, de 1mg por ml. Todos com a mesma concentração, só que frasco grande de 50, de 25 ou frasco pequeno com 10 ml dessa solução de cisplatina. Se vocês quiserem, é a mesma coisa. Então, eu vou desafiar aí, quem quiser aprender um pouquinho mais, vamos supor que fosse cisplatina. Eu vou ter que baixar aqui na bula, até o modo de usar, e ver quais são as considerações para a cisplatina. Vocês vão ver, gente, que é completamente diferente do pacritaxel. Inclusive, cisplatina costuma ser prescrita junto com o pacritaxel. É uma opção do médico fazer essa associação, uma associação muito interessante. Mas pacritaxina demanda cuidados, cisplatina demanda cuidados completamente distintos do pacritaxel. Você olha lá no modo de usar. Se quiser ver quanto tempo a solução vai durar depois de pronta, é só olhar nos cuidados de armazenamento. Então, quem quiser, coloca aí, cisplatina, bula profissional, no Google, vai achar essa bula aqui, da cor farmacêutica. E aí vocês conseguem dar uma lidinha para a cisplatina. Quando tiverem de bobeira aí, podem fazer isso. Você só teria uma noção como o antineoplástico vai demandar cuidados diferentes do outro. Será que a cisplatina também tem aquele problema com o PVC? Será que a solução diluída na bolsa dura só 27 horas também? Só vai saber disso depois que você consultar a bula. Ah, você tem que saber isso de cabeça? Claro que não, né? São muitos fármacos e muitas particularidades. Você tem que ter ali... O farmacêutico, quando ele entra nessa área, ele vai desenvolver uns protocolos, né? Ele vai pegar essa informação de bula e vai sistematizar ela em protocolos. Ele vai ter um protocolo para as combinações de pacritaxel e cisplatina. Cada hospital, a gente tem uma combinação mais comum. Então, no hospital fulano de tal, toda hora tem pacritaxel com cisplatina. Ele já monta um protocolo de como preparar as duas. Pega as informações da bula e extrai por um protocolo. Que às vezes fica mais fácil dele acessar e ter essa informação. O farmacêutico que eu acompanhava quando estagiário, ele tinha no celular. Ficava com o celular do lado, e aí surgia uma dúvida, ele acessava e olhava. Os protocolos de cada... As informações de cada medicamento que ele costumava manipular ali no zooncológico. E perguntas, como vocês viram aí, a do Carlos. Ah, e o armazenamento? Depois que eu abro o frasco, depois que eu manipulo ele a primeira vez e sobra. Essa informação tem que estar na bula, tá? Cuidado de armazenamento. Papel do farmacêutico na manipulação, já falamos. E agora, gente, por fim, a manipulação farmacotécnica. Eu vou manipular fórmulas magistrais e oficinais dentro do hospital. Alguém sabe a diferença entre uma formulação magistral e uma oficinal? Então, pessoal, a oficinal é aquela que é descrita nos compêndios oficiais. E as magistrais é aquela que o médico, né, ele prescreve uma receita e o farmacêutico tem que manipular aquele medicamento conforme a receita que o médico prescreveu. Perfeito. O que é compêndio oficial? Ah, é aquelas plantas medicinais, né, que está descrita no... Tipo, num documento mesmo, né? Que... é isso? Farmacopéia? Isso. Comprende oficial é a farmacopéia. É a farmacopéia, as farmacopéias, né, cada país tem a sua. Então, perfeito aí a descrição, ó, magistral, formulação magistral é preparada mediante especificações de uma prescrição. Então, a formulação magistral, ela tem um caráter individual. Então, eu estou internado, o Carlos está internado, o Jonathan está internado. Ah, são três homens, mesma formulação? Não, cada um pode estar com a mesma doença e formulações diferentes. Porque eu tenho um peso, o Jonathan tem outro, o Carlos tem outro. Eu tenho as minhas alergias, as minhas reações de hipersensibilidade, o Jonathan tem outro, o Carlos tem outro. Então, essa prescrição, ela é individualizada. Na dose, no tipo de substância, no tipo de fármaco que cada um pode ou não pode tomar. Então, estamos os três lá internados com uma infecção. Mas aí o Jonathan é... alérgico a penicilinas. Não pode tomar amoxicilina, ampicilina, nem penicilina de tipo nenhum. Eu não sou. Então, beleza, eu posso tomar. A minha prescrição pode vir amoxicilina, na do Jonathan não vai poder. Então, a prescrição, ela vem específica, né? Na dose, na quantidade de cápsulas que vão ser necessárias ou de MLs, no caso de uma formulação líquida. Essa farmácia magistral, ela é a mesma farmácia que a gente vê aí na rede privada, né? Você chega ali com a sua prescrição, manipular, a manipular, entrega, o farmacêutico vai combinar ali aqueles produtos. Ele pode fazer isso gerando um sachê, gerando diferentes formas farmacêuticas. Ele pode gerar um shampoo, pode gerar um creme, uma pomada, uma cápsula. Vai depender muito do... da melhor forma e da via de administração que também vem aqui na prescrição. Então, a prescrição vai dizer se ela quer que você prepare uma pomada para outro tópico, um shampoo. se ela quer que você prepare uma cápsula. Então, a forma farmacêutica também está prevista aqui na... Ou pode vir prevista a via de administração, por exemplo, via oral. E aí você pode ter aí, talvez, uma margem de preparar aquela formulação como um líquido, um xarope, um comprimido, mas normalmente vem a forma farmacêutica, tá? O que a legislação pede é que venha tudo. Forma farmacêutica, via de administração e quais as substâncias que devem estar contidas ali. O pessoal que tenta emagrecer do jeito errado, né, tomando medicamento, eles estão acostumados com isso aqui, vivem levando nas farmácias magistrais um combinado de substâncias que eles acreditam e vão ajudá-los a emagrecer. A oficinal, ela é preparada com instruções contidas em um compêndio oficial, como é o caso da farmacopéia brasileira. É o nosso compêndio oficial. Mas tem a farmacopéia americana, europeia, indiana, cada país tem a sua. E essas farmacopéias estrangeiras podem ser usadas para eu desenvolver uma formulação oficinal dentro do hospital. Lembra de oficinal, gente, com oficial, tá? São compêndios oficiais, como as farmacopéias. Não precisa usar só a brasileira, tá? Tem uma formulação, por exemplo, de uma farmacopéia americana e eu preciso fazer ela aqui no meu hospital. Por exemplo, uma substância que eu uso bastante aqui no hospital ou uma solução que eu uso bastante. Não tem na brasileira, mas tem na americana. Posso usar a americana porque a americana é reconhecida como oficial também, pela Anvisa. A Anvisa não reconhece apenas a farmacopéia brasileira. Ela reconhece também algumas outras farmacopéias internacionais. A magistral, vocês sabem, né? É aquela prescrição ali do médico. Ele pode ter prescrito uma combinação de fármacos, por exemplo, um antidepressivo com uma substância calmante, sei lá, um antidepressivo com maracujá, com um extrato de passifloro encarnata. Pode ter uma prescrição de dois fármacos, por exemplo, um antipertensivo com um diurético. Então, pode ser combinações de fármacos. E essa manipulação oficinal, gente, que fórmulas seriam essas? O que vocês acham? O que seriam essas? Isso aqui é até mais comum, tá? Dentro de um hospital. É mais comum eu fazer isso aqui do que eu fazer essas fórmulas magistrais. Alguém consegue me dar um exemplo? O que seria uma preparação oficinal útil num hospital hoje em dia? Um fitoterápico? É, um fitoterápico. Quando vocês pensam em farmacopéia, eu sei que vem à cabeça de vocês fitoterápico, né, gente? Mas eu vou mostrar pra vocês algumas preparações oficinais. Uma outra coisa que é importante vocês saberem, que é que eu posso fazer aqui também fracionamento de substâncias, de fármacos, que são difíceis de fracionar na farmácia, tá? Então, por exemplo, uma solução líquida que eu precise fracionar. Às vezes o hospital compra ela em litros e eu preciso mandar para os pacientes em MLs. Às vezes o paciente vai precisar de 100 MLs, de 200, e ela me vem em litros ou em galões. É difícil fazer esse fracionamento lá na farmácia. Eu faço aqui na farmacotécnica. A farmacotécnica é como se fosse um laboratório mesmo. Então, eu tenho essa estrutura. Tenho a vidraria, e aí eu tenho os frasquinhos, e aí eu vou distribuindo aquela solução de grande volume que eu comprei em frasquinhos menores. Gente, uma formulação que seria interessante agora para esse momento, e aí quero que vocês entendam que não serão somente medicamentos, medicamentos, álcool gel. Eu posso, dentro da minha farmacotécnica, preparar álcool gel para abastecer o meu hospital. Então, os farmacêuticos que trabalham em farmácias hospitalares, na parte de farmacotécnica, devem estar produzindo álcool gel como quase uma indústria para dar em conta de abastecer o hospital. Então, não necessariamente as substâncias são compradas. Muita solução antisséptica. Antisséptica é fácil de fazer. Você pega ali o diluente, pode ser até uma água, e dilui a solução antisséptica naquela água. Pode ser, por exemplo, clorexidina. Solução de clorexidina a 5%. Você pega 100 ml de água e dilui 5 miligramas de clorexidina. Pronto, solução de clorexidina a 5%. Ah, vai usar onde? Posso usar para fazer bochecho, como enxaguatório bucal, para antisséptico bucal. Então, eu posso fazer essas formulações. Eu vou terminar a aula mostrando para vocês esse documento. Eu acho que são coisas que vocês não conhecem. Então, olha aqui. Você, ao baixar a farmacopéia brasileira, você tem o formulário nacional. Essa aqui é a edição de 2005. Vou mostrar ela porque graficamente ela é mais bonitinha. Mas eu já tenho essa edição atualizada de 2011, tá? O formulário nacional da farmacopéia brasileira. Você pode escrever no Google. Formulário nacional da farmacopéia brasileira. Vai virar a última edição dele. Nem sei se é essa aqui de 2011, tá? Mas eu estou mostrando de 2005 porque eu quero mostrar para vocês o suficiente. Mas é sempre bom usar a versão mais atual. Essa aqui é porque ela é bonitinha. Eles capricharam mais nela. Quando você vem no sumário, você vai ver aqui o item monografias. Então, nas monografias, o que ele está te dando? A receitinha de bolo para você fazer cada uma das fórmulas. E olha que legal também. O farmacêutico também prepara, gente, bases para o preparo de formulações. Quem sabe o que é isso? Bases para o preparo de formulações. Vamos, farmacêutico. O que é uma base padrão que eu posso usar para preparar várias formulações? Seriam os recipientes, professor? Porque na farmácia de manipulação tem as bases para a fumada e é sempre padrão de trabalho. Sabe, lembra que a gente fez o estágio lá e tinha, por exemplo, até esqueci o nome dos recipientes, mas seria isso? Perfeito. Bases para semissólidos. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês na edição de 2011 aqui da farmacopéia. Item 7, né, do formulário nacional de 2011. Considerações para o preparo de bases galêmicas. as bases do formulário nacional constituem veículos de natureza líquida ou semissólidos destinados à incorporação de substâncias ativas. Quem que é essa substância ativa que ele está falando, gente? Os fármacos. Os fármacos. Então, o que ele vai te ensinar aqui? como é que você prepara a base para um creme, um gel, uma pasta, uma pomada, um condicionador capilar, uma loção, um xarope, um shampoo? Então, você tem já a base pronta, a pasta, no caso de uma pomada. e aí vem a prescrição a pomada de dexametasona. O que você tem que fazer agora? Chega para você três prescrições. Pomada de dexametasona, pomada de dexclorfeniramina, pomada de anti-inflamatório de clofenaco. Três pomadas. Nesses casos, você não muda a base. A base você tem que ganhar mesmo, a base da pomada. O que você vai fazer? Numa, você vai diluir nessa base o de clofenaco, na outra a dexametasona, na outra a dexclorfeniramina. E você vai gerar três formas farmacêuticas tópicas. Uma anti-inflamatória, duas anti-inflamatórias, de clofenaco e dexametasona, e uma anti-alérgica a dexclorfeniramina. Então, eu posso, eu como farmacêutico, preparo essas bases, deixo já prontas, porque elas demandam mais tempo. Na hora que chega a prescrição, eu só diluo o medicamento que pediram naquela base. Então, onde é que eu aprendo a fazer essas bases? Aqui, no formulário nacional da farmacopéia brasileira. Mas eu quero mostrar para vocês as monografias. Eu vou mostrar na de 2005, porque elas estão mais bonitinhas. Deixa eu ir lá para a página 29. página 29. Página 29, monografias. Olha que legal, ele vai te dar ácido acético, 2 a 5%, solução de ácido acético a 2,5%, muito usado em hospital. qual que é a fórmula? Ácido acético glacial, 2 a 5 gramas, água, na quantidade de 100 ml. Pronto, para cada 100 ml de água, você adiciona 2 ou 5 gramas, para gerar a solução 2%, 5%. Ele vai te orientar como preparar, qual a embalagem você deve colocar, porque às vezes vai exigir uma embalagem de vidro ou de plástico, que pode ser armazenado temperatura ambiente ou não. Olha só, cheguei no hospital, fui contratado hoje durante a pandemia, primeiro dia, aproveitei aí, recém-formado, que o hospital estava contratando mais farmacêuticos e consegui minha empresa. De cara, eles falam, olha, você inicialmente vai preparar para nós álcool gel. Onde é que eu vou vir, gente? Aqui no formulário nacional. Vou descer, ó, água boricada e rezando, né, nossa, tomara que tenha álcool gel aqui, tomara que tenha álcool gel aqui, porque eu não sei preparar. Álcool cal, álcool canforado, álcool etílico, 70%. É isso que ele quer? É. Só que aqui ele está me pedindo o líquido, né? Vamos supor que seja o líquido a minha demanda, mas aqui tem como eu fazer o gel também, para me explicar aqui também. Mas olha o líquido. Ele vai te dar a fórmula, o álcool etílico, você vai colocar 75,73 gramas e completar para 100 ml de água. Então, você pega, por exemplo, uma proveta de 100 ml, põe 75,73% de álcool etílico e completa até dar 100 ml de água. Orientação para o preparo. Em um recipiente adequado, misturar o álcool e a água e agitar. Deixe em repouso para a completa eliminação das bolhas e conferir o título etanólico da solução conforme descrito em determinação do grau etílico. Eita, professor, dá para eu confirmar se a solução que eu preparei é mesmo 70%? Dá. Ele dá, ele inclusive tem aqui, ó, um item de como determinar o grau etílico. O álcool para desinfecção deve conter no mínimo 70%, correspondente 76,9 de álcool e no máximo 75% correspondente ao álcool de 81,4, o álcool glacial, né? O álcool etílico e armazenar a 15 graus. Recipientes adequados para eu armazenar esse álcool podem ser de vidro âmbar ou plástico opaco de alta densidade. Perfeitamente fechados e ao abrigo da luz a temperatura ambiente. Advertentes manter distante fonte de calor, manter fora do alcance de crianças. Indicações antisséptico e solvente. Então, posso usar ele tanto para diluir ou para limpar a superfície e também como antisséptico, que é a ideia agora, né, durante a COVID-19, eliminar o vírus SARS-CoV de superfícies ou da pele. Como antisséptico, o prazo de validade desse álcool é sete dias. Se ele for feito com álcool glacial 77, ele for 79, 15 dias e 81, 30 dias. Exemplo. Ele te dá um exemplo para você preparar, por exemplo, um litro, mil ml, o que você tem que fazer. Ajuda até mesmo com as continhas. Pronto, já não vai mais ser demitido. Ali no seu primeiro dia, você já aprendeu como fazer um álcool 70. Aqui tem como fazer um álcool 77. Se você for descendo, você vai ver, ah, ah não, professor, o meu hospital é infectado álcool em gel. O que eu tenho que fazer para produzir um álcool em gel? Eu vou pegar 70 ml de álcool etílico, 0,5 gramas de carbomer, 950. O que é o carbomer? É o agente gelificante. Ele vai transformar a solução macosa num gel. Trietanolamina, que vai controlar o pH, e água, completar até dar 100 ml. Pronto, gerei 100 ml de gel alcoólico. Esse gel alcoólico, a 70%, vai ter finalidade antisséptica, para eu fazer a cipicia de superfícies, de materiais, das minhas mãos. usando um gel. Ah, professor, mas eu sou caprichoso, eu quero colocar um cheirinho no meu álcool. Posso? Pode? Você vai poder buscar outras referências para colocar uma essência aqui, desde que seja compatível com essa formulação, para dar ao seu álcool um aroma. Isso é possível. Mas a instrução básica está aqui. Olha só, uma solução oftalmica, para nós produzir colírios, pode? Você pode produzir uma gama de medicamentos. benzoato de benzila, uma loção. Qual é a indicação dela? Tratamento de escabiose, o modo de usar. Como a farmacopéia é um documento interessante. Carbonato de cálcio, eu posso produzir uma cápsula de carbonato de cálcio. Quem é que vai querer tomar isso aqui? A idosa que está com osteoporose. Então, se no meu hospital eu tenho uma clínica geriátrica grande, muita mulher sendo tratada e dosa com osteoporose, isso é um forte aqui no hospital, eu posso preparar cápsulas de carbonato de cálcio em quiligramas para reposição de cálcio. Essa é a farmacopéia, eu gosto dessa edição porque ela vem coloritinha, ela tem uma interface mais amistosa. Essa edição aqui de 2011 está bem bem feiosa, bem sem cor, mas o ideal é sempre usar a mais nova. Certinho? Entenderam essa ideia do manipulado magistral que vem na prescrição e o oficinal como eu faço ele seguindo o formulário nacional da farmacopéia? Agora eu vou explicar o trabalho, o seminário, o seminário é para a semana que vem. Semana que vem nós vamos começar a apresentar os seminários no dia 26 e vamos terminar no dia 10 porque dia 2 é feriado. Não é isso mesmo? Acho que é. Aí a gente faz uma reposição no dia 10, eu acho que é isso, ou é dia 9, o feriado, repõe no dia 10, não sei, acho que é dia 2, repõe no dia 10, né? Feriado é 2, repõe no dia 10. Então, 26 e 10 nós vamos ter o seminário. Seminário sobre o quê? Vou mostrar aqui. entrou no Moodle, farmácia hospitalar, matutino. Aqui na nossa aula de hoje, na aula de 19, tem um link seminário, vocês vão acessar e nesse link tem as instruções aqui para fazer atividade, só baixá-las. São essas instruções aqui, também vão mandar no grupo por conta dos alunos que estão sem acesso. Então, você pode fazer esse trabalho individualmente ou em dupla. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos conhecer os protocolos de tratamento dos agravos de saúde de média e alta complexidade atendidos pelo componente especializado do SUS e também os agravos de caráter endêmico atendidos pelo componente estratégico do SUS. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um protocolo clínico ou um agravo endêmico para elaborar uma apresentação focada no tratamento. Vocês devem descrever a doença em que estão explicando a fisiopatologia, que doença que é. Ah, professor, excluí, eu escolhi uma agravo endêmico importante para mim que é a dengue, muito comum na minha região. Então, beleza, você vai começar falando o que é a dengue, o que ela causa no corpo, o que é essa doença, explica brevemente, quais são os principais critérios diagnósticos, também muito rapidamente, sucintamente, e você vai direto falar da parte de tratamento. Como é que o SUS propõe o tratamento da dengue, o medicamento que ele vai dar e o que ele vai fazer pela dengue. Pronto, esse é o seu trabalho. É uma apresentação feita em PowerPoint, em slides, ela não deve durar mais que 15 minutos e ela não deve ter mais que 10 slides. Recomendo até que tenha menos. No slide inicial, no slide zero, vai ter uma capa, faculdade de fama, farmácia hospitalar, protocolo escolhido, tal, ou doença endêmica, tal, alunos, pulônia e beltrano, no máximo duplas, tá? Ou individual ou em dupla. Slide um, você vai apresentar a doença, ah, escolhi asma, asma é isso, isso e isso, a causa no órgão tal, acontece isso e isso. Se eu precisar de segundo slide para falar de asma, o asma é uma fisiopatologia complicada, eu preciso de dois slides, tudo bem. Terceiro slide, só se precisar, né? Terceiro slide, diagnóstico. Quem faz diagnóstico é médico, mas é bom que a gente tenha uma noção de diagnóstico. Então, características gerais, o que eu preciso saber para detectar um asma, porque essa pessoa, esse problema aí é asma? O que eu tenho que saber para perceber ou para desconfiar que esse problema é dengue? Ah, não, isso aí que você está me falando, isso é artrite reumatoide. eu quero que vocês nos passem uma noção de o que é artrite reumatória. E aí o slide 4, tratamento não medicamentoso. Se houver, tem doenças que o protocolo vai trazer o tratamento não medicamentoso. O que fazer para tratar sem usar medicamentos? Para melhorar o estado do paciente? Descreve rapidamente as abordagens. Por quê? Porque no slide 5 a 10 vocês vão abordar o tratamento medicamentoso, que é coisa de farmacêutica. Então, eu quero que vocês fiquem especialistas naquela doença que vocês escolheram. Uma parte da turma vai apresentar dia 26 por sorteio e a outra parte vai apresentar dia 10. Ah, professor, tem como eu saber? Não tem como. Então, o seu trabalho tem que estar pronto semana que vem. Caso você seja sorteado para falar semana que vem, semana que vem, dia 10, dia 10. Eu não quero alunos apresentando coisas repetidas, porque a ideia é que a gente aprenda aqui nessa aula, inclusive eu aprendo a quanta coisa que eu não sei, sobre como tratar o máximo de doenças possível. Então, vamos lá. Vamos retornar aqui para o nosso aula. Lembra dos componentes do SUS? O que é o estratégico? Eu posso escolher a gente qual a esquerda dessas doenças. vamos supor que a Vanessa vai fazer sozinha e ela escolheu a professora. Eu sempre tive curiosidade para saber como é que é o tratamento do HIV AIDS no Brasil. Então, eu vou apresentar sobre HIV AIDS. Beleza. HIV AIDS já é da Vanessa. A hora que ela falar isso e pôr no grupo que a HIV AIDS é dela, acabou. Ninguém mais dessa turma pode fazer HIV AIDS. A professora mas eu também queria, mas a Vanessa falou primeiro. Vai valer quem falar primeiro lá no grupo. Vou falar do tuberculose, pelo amor de Deus, não é no copinho. Desculpe. Já tem alguém que escolheu o tuberculose. Ah, eu quero falar de tabagismo. Então, o que eu vou fazer? Vou começar falando o que é o tabagismo, o que ele provoca no corpo, o que é a patologia. Depois, vou falar do diagnóstico. Como é que eu diagnostico o tabagismo, que é mais fácil, basta que ele fume, né? Mas posso trazer alguns dados sobre o pulmão, pulmão mais comprometido, menos comprometido, um slide para isso. Depois, tratamento não medicamentoso. Tem coisas que o tabagismo pode fazer que não envolvem tomar medicamento para combater o tabagismo? Tem. Então, vou falar das estratégias. Rapidamente. Porque eu vou focar onde? Nos medicamentos que isso dá para tratar o tabagismo. Ah, professora, eu quero falar de doenças complexas e, cara, perdi um parente ou acompanhei o parente tratando uma neoplasia de ovário, de mama, de pulmão. Eu quero aprender mais sobre isso. Ou, eu tenho um parente que tem artrite reumatoide. Eu quero saber como é que funciona o tratamento da artrite reumatoide, quais medicamentos o SUS sugere no protocolo feminino, ah, não, eu sou asmático, meu filho é asmático, professor, eu vou fazer sobre asma porque eu quero conhecer mais sobre a asma, como é que trata ela, porque eu tenho uma criança asmática em casa. Ah, não, professor, eu tenho ovários policísticos, então eu quero conhecer mais sobre os ovários policísticos. ver o que você vai fazer. Para essas doenças complexas, você vai digitar no Google protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. já apareceu o site aqui, vários, pode usar saúde.gov.br, que é do ministério, pode usar Beconitec, pode usar isso da Biblioteca Nacional, então usa isso aqui, eu uso muito esse .gov.br, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Ao acessar o site, você vai entrar no Ministério da Saúde, é uma página do Ministério, e você vai ver quais são as doenças. Ah, professor, quando criança eu tive acne grave. Meu corpo, meu rosto cobriu de acne. Eu quero fazer sobre o tratamento da acne. Você vai abrir o protocolo clínico e o protocolo clínico e o protocolo clínico e o protocolo clínico não está mandando para o protocolo da acne. Vamos ver se eu consigo em outra. Outra doença que eu citei ali. Vamos ver. Glaucoma, pode ser, mas vamos ver o vários policísticos que eu já mostrei na aula. O vários policísticos, vamos ver se vai abrir. O vários abriu. É o link da acne que está com problema. Ó, quando eu abro, primeiro tem essas coisas aqui de legislação, pula. Introdução. Aqui, gente, a única referência que vocês vão usar são os protocolos. Então, vamos lá. Escolhi ovários policísticos. Pronto, já está aqui, ó. O que é a síndrome? Essas informações eu vou dar no meu slide inicial. Depois, o slide diagnóstico. Onde é que eu vou pegar as informações sobre o diagnóstico de ovários policísticos? Aqui. Sucintamente, um slide. Depois, será que tem tratamento não medicamentoso para ovário policístico? Vou descer tratamento não medicamentoso. Tem modificações do estilo de vida. Quais? É que você vai falar para nós na sua apresentação. Põe lá no seu slide em tópicos e fala para nós. Tratamento medicamentoso. O que é o uso de medicamento para tratar ovário policístico? Está aqui, ó. Clica aqui. Está vendo que o protocolo não é gigante? Ele é simples, ele é objetivo e é isso que eu quero que vocês apresentem. A ideia é que ao final das apresentações a gente aprenda a tratar várias doenças. Então, eu vou abrir o grupo e aí vocês vão dizer assim para mim lá no grupo. Vamos supor que a Betel ou a Betel aqui aceitou o convite da Leidiane. Então, elas vão botar lá aqui para mim no grupo. Betel e Leidiane. Vamos fazer de ovários policísticos. Pronto. Elas colocaram o primeiro e a Vanessa queria ovários policísticos. Não chora. Perdeu ovários policísticos. Elas falaram o primeiro e a Betel. Ah, mas você gosta mais da Leidiane e da Betel. Não, elas colocaram o primeiro lá no grupo. Então, o aluno que não está assistindo a aula, ele vai perder. Então, protocolo clínico eu acho aqui. Esse documento aqui, gente, ó, vou disponibilizar para vocês. Listas de agravos de doenças e agravos contemplados pelo componente especializado do SUS, que são as doenças endêmicas. Aqui estão todos, ó, cólera, coqueluche, dengue, filariose, influenza, febre maculosa brasileira, leptospirose, malária, abra a senhora sobre o Pará, quero fazer de malária, beleza. Lúpus eritematoso, ah, sou fã da Lady Gaga, quero entender que doença que é essa que ela tem, que ela vive cancelando o show, lúpus eritematoso sistêmico, uma doença autoimune, raiva, tabagismo, ó, teve um que queria fazer de tuberculose, ele vai lá na página 17, página 17, o que que se usa para tuberculose? São essas medicações aqui, mas a maioria aqui é medicação acessória, ele vai ver que para tuberculose mesmo, quando eu estiver trabalhando de trabalho, o tratamento é o esquema RIP, rifampicina, que está aqui, junto com RIP, R de rifampicina, I de isoniazida, P de pirazinamida, ele vai falar do esquema RIP, é o pirazinamida, rifampicina e isoniazida, tem a concentração e tem a forma farmacêutica que o SUS oferece para pirazinamida, para rifampicina e para isoniazida, esse é o esquema RIP que trata tuberculose, os demais são acessórios, não vai precisar falar disso aqui tudo não, então, se ele for pegar o tratamento da tuberculose, ele começa explicando tuberculose, o que que é, aí ele vai falar de diagnóstico, como é que eu identifico um tuberculoso, tem tratamento não medicamentoso, se não tiver, não coloca, se tiver, coloca o que que é rapidamente, e aí nos slides 5 ao 10, não precisa chegar no 10, sabe, a minha pessoa só deu 8 slides, ok, sem problema, aí ele vai abordar o tratamento medicamentoso ou tuberculose, no caso, o esquema RIP. O que que RIP, anticina, isoniazida e pirazinamida fazem, por que que elas estão juntas, pode usar o livro de farmacologia para dar uma ajudada, pode usar os protocolos, tá, então eu vou, esse aluno, ele vai colocar aqui, ó, ele vem, não tem protocolo clínico pronto para tuberculose, ele pode colocar aqui, tratamento da tuberculose, Ministério da Saúde, vê se o Ministério tem alguma coisa, ao colocar isso, ele vai relaxar aqui, ó, um documento da Secretaria de Saúde do Paraná, mas olha aqui, tratamento de recomendações para controle, vamos ver se é tuberculose, manual de recomendações para controle da tuberculose no Brasil, pronto. para esses, para quem escolher, gente, doenças do componente estratégico, basta colocar tratamento, doença, Ministério da Saúde, vai ter um documento. Ah, professor, eu acho a letra, eu sou muito leitor da Bíblia, lá tem sempre um leproso aparecendo, eu quero conhecer mais essa doença, ranceníase, a letra, beleza, eu coloco no Google, tratamento, igual eu fiz aqui para achar para tuberculose, eu já achou algum documento, já vai achar aqui, VDMS, Conitec, Ministério da Saúde, Conitec, ah, quero fazer sobre AIDS, manual de recomendações para o controle da asma, para que eu vou achar um para ranceníase, vamos ver, tratamento da ranceníase, se não, você vai achar literatura confiável, coisa que eu posso abrir, confiar, guia de ranceníase do Ministério da Saúde, posso confiar? Então, vou abrir, aqui está, ó, o que é a ranceníase, como é que eu trato a ranceníase, faz saúde, medicamento, está tudo aqui, o que o vinho do Ministério da Saúde faz para quem tem ranceníase. Pronto, vou montar minha apresentação unicamente com essa referência. Dúvidas? Só duas pessoas, já é muito, três já é uma multidão. Professor, em relação à apresentação, só um do grupo vai apresentar? Não, se for dupla é para os dois apresentados, cada um uma parte. Vocês vão apresentar uns para os outros aqui, chegou a vez da Vanessa, ela vai apresentar a tela dela aqui para nós, vamos todos entrar aqui no dela e vamos assistir a apresentação dela. Aí chegou a vez do Jonathan, vai apresentar aqui com a dupla dele, ou sozinho, e vai apresentar a doença dele. vamos fazer uma parte na próxima aula, primeiro eu vou falar de sim, rapidamente, vai ser um slide sobre o sistema de informação de medicamentos, centro de informação de medicamentos, que é a última área da camassa que está lá, que nós não falamos ainda. Vou falar uns dez minutinhos disso e aí a gente já entra nas apresentações. Aí eu vou ir sorteando as duplas do Matutinho. Então agora eu vou abrir o grupo, vocês vão escolher, entra na página protocolos clínicos ou escolhe um desses agravos do Estratégia. Então vocês podem escolher um protocolo clínico ou um agravo ou um protocolo clínico, que é aqui especializado, aquela página que eu mostrei para vocês, tem um monte, olha lá se algum interessa vocês ou escolhe uma das doenças do componente endêmico. Ah, professor, eu quero falar da vacina da poliomielite. Tem um parente que não vacinou e perdeu os movimentos, eu quero falar sobre a vacina da poliomielite, beleza. Vai achar aqui informações sobre a poli, começa falando da poli, diagnóstico do poli e como é que funciona a vacinação contra a poli. Então vocês vão escolher o que vocês fizerem, do Estratégico ou um protocolo clínico de especializado, tá? Só tem protocolo clínico prontinho e especializado. O Estratégico vocês vão achar igual eu mostrei aqui, ó, né? Manual da ranceníase, Manual da tuberculose, Guia do HIV, e aí vocês vão achar. Eu queria muito que alguém fizesse sobre HIV, tá? É uma, toda uma estrutura para tratar HIV, ranceníase e tuberculose no Brasil. E é bacana ter essas, essas três aí entre as as medicações. Entre as, eu vou dar até uma notinha aí para eu encarar uma dessas três. Não é que elas sejam mais difíceis, não é que elas sejam importantes dentro da estrutura do fluido. Tá bem? Então, vamos lá. Mais alguma dúvida? Professor, e como que a gente vai transmitir a imagem, por exemplo, o nosso para o computador? Tá vendo aqui, ó? Sim. Eu clico aqui, você está apresentando a tela. Se vocês fizerem isso, vocês apresentam a tela de vocês. Mas, por exemplo, eu vou abrir, vou deixar o documento em aberto, em uma janela e na outra janela, é assim? Quando você apresentar a tela, a gente vai começar a ficar vendo essa tela aqui do seu computador. Aí, a hora que você vier para a apresentação, e colocar ela em modo de apresentação, a gente fica vendo só os seus slides e ouvindo sua voz. Ah, tá. Entendi. Tá joia? Não, beleza. Professor? Oi. E tem que ser em PowerPoint. Ou outro relacionado. Se vocês usem outro, eu só conheço PowerPoint, mas tem outros, né? Tem do... do Linux. Enfim, Coreodral. você achar que vai apresentar direitinho. Não precisa ser em PowerPoint, porque é o mais massificado. Tá. Outra pergunta. Para te enviar lá no Google, mas na Google, por exemplo, não é o que você enviar, né? Não ouvi, vai mesmo. Distorcer o seu áudio todo. Na hora de enviar no Moodle? Fazendo o que? Na hora de fazer o que no Moodle? Para te enviar no Moodle, lá na tarefa. Tá, o que que tem envio no Moodle? Para os dois da dupla te enviar? Não, não, nunca precisa ser a dupla, tá? Porque lá na capa vai ter o nome dos dois, pode ser só o um da dupla. O outro eu identifico aqui na minha planilha. Tá. Tá. e vou interromper a gravação, então. Então,